Vai começar mais uma reunião de gestão compartilhada. A reunião de gestão compartilhada é destinada a todas e todos os moradores do Grande Bom Jardim e demais interessados nas pautas. Atenção aos avisos. Ao entrar na sala da reunião, identifique-se com nome, e-mail e telefone no chat. As regras de participação são as seguintes. Deve ser garantido sempre o respeito com todas e todos os participantes. Todas as falas devem estar em harmonia com a pauta em curso. Todas as intervenções terão um tempo pré-determinado. Exposição de pauta em 5 minutos e inscrições para o debate em 3 minutos. A reunião contará com o mediador que acompanhará o tempo das falas, bem como poderá cortar e liberar o microfone, de acordo com as inscrições e o respeito às regras pré-estabelecidas. A participação da reunião online automaticamente autoriza a gravação para fins de relatório e de publicidade. As pautas da reunião de hoje são Rodada de informes setoriais E Contexto Geral do CCBJ Agradecemos a participação de todas e todos e esperamos vocês na segunda quarta-feira de cada mês. Até lá, acompanhe a gravação desta reunião no YouTube CCBJ. No mais, tenha uma boa reunião. Oi, gente. Boa noite. Vocês estão me ouvindo e me vendo? Sim, sim. Dá para ouvir. O internet já caiu duas vezes aqui. Aí, se eu fechar a câmera, não estranhe, viu? Já deu duas quedas aqui. Como foi colocado nesse teaserzinho, né? Nesse videozinho, a pauta aqui, que é urgente, né? Obviamente, a pauta que surge a partir do corpo de bolsistas, a partir do corpo de professores, a partir, enfim, de todos nós do CCBJ, equipes que estão mais diretamente relacionadas aos grupos artísticos atendidos, né? E beneficiados, às iniciativas comunitárias, aos agentes criativos, aos bolsistas dos cursos diversos, básicos, técnicos, etc. É tratar dessa questão, e aí a gente convidou também uma pessoa do Instituto Dragão do Mar para estar aqui. Ele não conseguiu entrar ainda, eu acho, mas a Cléo da Administrativa já está aqui, que é a gestora administrativa do Centro Cultural Bom Jardim. E o Roberto, do Instituto Dragão do Mar, não está aqui ainda, que é o diretor administrativo financeiro do Instituto, né? Para trazer aqui, elucidar, tirar dúvidas e questionamentos e tentar atender, da melhor forma possível, as demandas que têm surgido, né? E que têm nos angustiado, e muito mais a vocês, né? Muitos de vocês, né? Que estão nesse contexto de atrasos, de repasses, seja de bolsa, seja de pagamentos, e etc. Antes disso, eu queria fazer uma contextualização geral, né? Porque a gente fala a partir de um lugar, né? Os fluxos das coisas, eles têm lugar, né? Tem um contexto de acontecimento. Um contexto com datas bem específicas e bem diferenciadas entre cada um dos processos, né? Esses fluxos todos, que estão em atrasos maiores, uns menores, uns já sendo resolvidos, inclusive hoje ainda bem. Com mais de 50 pagamentos realizados hoje. Então, a gente vai ficando, amenizando essa angústia, né? Do atraso. Mas, enfim, a gente inicia o ano, né? De 2020, com muita expectativa, com um recurso bem mais ampliado do que o esperado. Era 3 milhões e meio do contrato de gestão, ia ter uma ampliação de 3 milhões e meio do FECOP. Até que veio o contexto pandêmico, né? Que nos obriga a dar uma freada, a puxar, né? A nossa, nossos trilhos um pouco nesse freio aí, em que nós não pudemos avançar, né? Nos processos seletivos que vinham sendo tocados no começo do ano, que já era antecipando o FECOP. Quando a gente já inicia o ano fazendo um primeiro processo seletivo para o contrato de gestão e um processo seletivo de cadastro de reserva para o FECOP. Já com o FECOP em elaboração, em tramitação, em processo de aprovação. Já em março, meados de março e abril. Então, ele já tinha ali um desenho antecipado, planejado, com calma e com a serenidade. Qualquer fluxo, qualquer processo tem que seguir. Até que chega a pandemia e a gente recebe o decreto. E a partir do decreto a gente decide, o Instituto Dragão do Mar nos coloca que nós não podíamos fazer nenhum desligamento de pessoas. Porque as vidas, as pessoas eram mais importantes naquele momento, que ninguém sabia o que estava se desenhando. O que seria pior, melhor, como é que funcionaria esse momento, dado o retrato do mundo, da catástrofe em saúde. E a gente prorrogou esses contratos com o prestador de serviços, nenhuma demissão, obviamente, nenhum desligamento. E, ao mesmo tempo, tivemos que reformular o projeto do FECOP. Nós tivemos que rever todas as diretrizes, ou seja, aquele projeto que foi aprovado no começo do ano, desde fevereiro do começo do ano, planejado, apresentado, discutido. Ele teve que ser revisto. Ele teve que atender a necessidade do momento. Boa noite, Roberto. Boa noite, boa noite. Boa noite. Estou fazendo uma contextualização, está certo? Contextualização. A gente vem e faz o redazinho do projeto FECOP. Que já, infelizmente, há anos, bem sabemos que a grande maioria que já vivencia isso, ele tem uma certa demora na tramitação. Ele inicia a tramitar fevereiro, março, e ele efetivamente entra no segundo semestre. preocupados no contexto pandêmico, o que é, que impacto teria essa tramitação, né, mais lenta, diante de um contexto pandêmico, né, seria um impacto muito maior, e a gente está vendo esse impacto, vivenciando as rotinas dos setores aí, a partir das falas de vocês, das colocações de vocês, e das irritações, e das angústias e receios, que são naturais, e a gente compreende bastante. Então, assim, a gente fez essa reformulação, a gente sai de aproximadamente 120, 200 bolsistas ano, para mais de mil, né, que era na perspectiva de fornecer um auxílio ao grupo artístico, incentivar mais a pesquisa, para artistas e grupos artísticos, e laboratórios, pela primeira vez, conceder bolsas, né, para alunos dos cursos básicos, a gente sabe que no campo do curso básico tem uma vulnerabilidade muito alta, situação de fome, situação de vulnerabilidade social, no NART a gente inaugura os agentes criativos e as iniciativas comunitárias, para justamente fortalecer as instituições que vêm atuando, que vêm atuando no território, né, num contexto pandêmico, de prevenção, de proteção social. E a gente cria também uma perspectiva de auxílio aos grupos artísticos, a manutenção das atividades dos grupos artísticos. Só que esse FECOP, esse projeto, que estava lá tramitando, que estava tudo ok, foi reformulado em maio, maio e junho, foi reapresentado neste grupo de gestão compartilhada, e foi efetivamente aprovado na segunda quinzena de julho desse ano. Pode olhar, reformular equipes para complementar, para poder atender ao volume de processos que iam chegar, que iam acontecer, e que infelizmente, esse volume de processos, eles aconteceram todos de uma vez só. Seja um processo de chamadas públicas, para a seleção de pessoas para trabalhar no projeto, sejam eles para a seleção de bolsistas e etc. Foi tudo num estrangulamento único, foi ali. Meados de final de julho até quase final de setembro, começo de outubro, ainda acontecendo processos. todas as chamadas ao mesmo tempo, o que, consequentemente, em concomitância, pessoas sendo selecionadas também, pessoas sendo treinadas ao mesmo tempo em que chegavam os aprovados, os selecionados, desses processos seletivos. Então, assim, isso gerou, de fato, o que a gente tem chamado de colapso. Houve um estranculamento, sem lembrar, sem esquecer de lembrar o trabalho remoto que nós estamos vivenciando, o contexto do trabalho, do teletrabalho, o contexto do rodízio de equipes, os administrativos, tanto do IDM quanto do CCBJ, eles não pararam, o único momento que eles paralisaram foi no lockdown, foi realmente obrigatório, ninguém podia estar no campo de trabalho, por um certo tempo, um curto tempo, na verdade. A gente vem com esse rodízio, com funcionários, inclusive, os que estão traindo mais afastados, por serem grupo de risco, bem como os nossos também do CCBJ, em grupo de risco. Então, a gente vem tentando dar conta, chega de uma vez, são mais de mil processos por mês. E sempre esse início, né, esse início de FECOP, para quem já conhece, quem já vivencia, é o pior momento do FECOP, ainda mais se ele chega atrasado, e se ele chega nesse volume de processos que chegou ineditamente. Você nem sente essa palavra. Mas, de forma inédita, a gente tem mais de mil bolsistas rodando os processos no Instituto Dragão do Mar. E esse primeiro processo, que é o processo de firmar termos de compromisso, de firmar contratações, ele demora mais, por conta que ele tem que passar pelo setor jurídico, controle interno, e depois ficam rodando somente às comunicações internas, solicitando os pagamentos, mês a mês. E aí é um fluxo diferenciado, é um fluxo bem mais sério do que esse primeiro. E aí houve esse acúmulo, né, e aí ficou uma espécie de funil. Uma superlotação, uma hiper, hiperatividade... Eu acho que a Anastasia caiu. Caiu? Isso, Roberto, você gostaria de falar? Queria, queria muito falar. Roberto, eu vou disponibilizar aqui o tempo, o temporizador. Caso ultrapasse os cinco minutos, a gente dá mais uma tolerância, tá bom? Enquanto o atleta... Não vai, eu procuro até educar. Espera aí, deixa eu só ver quem que está medindo aí. É Mayara. Deixa eu ver se o Mayara... Ah, não está com o rosto não, né, Mayara? Tudo bom, não sei problema nenhum. Está tudo bom. Eu também não consigo ver todo mundo, né? Na verdade, só fica o tempo da tela, que não é melhor colocar aquela tela que fica todo mundo junto, não? Para eu ter mais ou menos a dimensão visual das pessoas. Só um minuto. Não fica com a cola, não? Deixa eu reorganizar aqui. Fica melhor assim? Ah, ó, melhora. Mas ainda fica um tempão aqui do relógio na minha frente, mais do que o rosto. Pronto, eu vou tirar o tempo, mas vocês vão ouvir, tá bom? Eu vou medir. Tá bom, fica tranquilo. Mas pelo menos eu vou ver todo mundo. Gente, gente... Eu caí e só estou conseguindo voltar pelo celular, gente. Me desculpe. Deixa eu aproveitar e pedir uma parte aí, Trice, sabe por quê? Já são seis e meia, talvez seja a minha décima reunião. Fiquei no dragão aqui, ainda tenho até uma equipe despachando muito em deferência a vocês, porque além da equipe técnica, sabia que tinha eventualmente pessoas da comunidade, enfim. Então, eu queria fazer algumas considerações, mas antes de qualquer coisa, eu queria me colocar aqui para receber, talvez uns 34, 50, 200, eu não possa receber de vez. Mas eu queria poder receber parte da equipe que trabalha e, obviamente, também pessoas da comunidade, pessoas que integram o fórum. Eu queria fazer um pouco da apresentação aqui, da estrutura dessa diretoria, que foi a única que não parou durante a pandemia. Eu tive, inclusive, a oportunidade de discutir, talvez, com a equipe, no âmbito da pandemia, eu me lembro, as preocupações que a gente tinha com o contrato de gestão, porque o governo Camilo, eventualmente, com todas as limitações ou críticas que nós fazemos, que nós instituição recebemos, Secretaria de Cultura recebemos e o próprio governo recebe, apesar disso, talvez foi o único que não interrompeu o contrato de gestão. O panorama dos outros governos estaduais, como o contrato de gestão e a entidade é simples lucrativo e não integra Estado, os outros estados simplesmente suspenderam, interrompendo absolutamente e suspendendo os contratos de trabalho. Então, isso, de certo modo, já foi uma vitória e foi uma vitória ainda a gente conseguir fazer coisas alternativas com todas as dificuldades que vocês é que realmente vivem. Então, de certo modo, a primeira coisa que eu quero começar, pra mim, é fazer um convite, é convidar vocês a visitar aqui o Centro Operacional do Dragão do Mar. Eu sou apenas um da equipe, somos do Instituto Dragão do Mar, somos em torno de 55 pessoas que processamos 52 milhões de reais na forma de contratação e na forma de pagamento, são duas naturezas de contrato. E todos vocês sabem, porque eu também sou um dos mais críticos, desde quando entrei aqui, que a gente tem uma gestão atrasada, porque os nossos processos são físicos, o que piorou na pandemia. Então, eu confirmo, ratifico esse convite, gostaria muito de receber a visita de vocês, a hora que vocês quiserem, obedecendo só a questão dos protocolos, que ainda estamos em pandemia, talvez em segunda onda, mas tem aqui que eu quero fazer um tour com vocês, como a gente, a máquina de processamento, que é a minha equipe, que foi a única que literalmente, literalmente, não parou de nenhum durante a pandemia. Então, nós convivemos aqui, descumprindo o lockdown e descumprindo as regras de segurança. Bom, em relação ao CCBJ, também eu quero ser muito franco com vocês, porque já tem um conjunto de críticas que a população toda do CCBJ sabe, o pessoal do fórum todo já sabe, o SECUT já sabe, que são alguns sérios equívocos que são institucionais, não é do dragão. Então, por exemplo, a definição de contrato de gestão de um ano, isso é um problema seríssimo, notadamente, por cento do Toral Pão Jardim. que o valor que inicia é um valor extremamente pequeno em função das demandas do território, em torno da ordem de R$ 1,8 milhão, R$ 1,8 milhão, R$ 1,8 milhão, R$ 1,5 milhão, para depois vir complementado na forma de um projeto que sai de um fundo de combate à pobreza, que é, em tese, para começar, deveria começar no mesmo período do contrato de gestão, ou seja, a gente se programar em dezembro, para começar em fevereiro, e vai começar em agosto. Então, veja, é em agosto que as coisas estão começando. Então, assim, eu estou completamente aberto a discutir qualquer crítica, qualquer consideração, eu só não aceito má fé e maledicência. Eu vi alguns comentários aí de que tinha bolsas atrasadas, essa ordem de bolsas que deu um pulo extremo, e todas as bolsas, mas a gente, são processos de contratação, é de que tinha bolsas atrasadas de três, quatro meses. Isso não é verdade. Eu, inclusive, a equipe já está toda com o último relatório de hoje, que é que eu pude fazer no universo de 13 equipamentos. Eu tive reunião com a equipe do CCBJ no dia 26 de outubro, eu já vou concluir. E eu disse o seguinte, bom, o que a gente pode fazer é dar o supra-sumo da extrema prioridade aos processos, notadamente do FECOP. Eu vou até mandar fazer um adesivo vermelho chamado FECOP, para a gente tramitar rápido. E foi o que aconteceu. Então, se você me perguntar que, eventualmente, tem equipamentos que estão com o mês de setembro atrasado, eventualmente até está. Mas os processos do FECOP, inclusive, eu me encarreguei de várias noites, vim para cá, porque é quase de caminhão que vem do CCBJ para cá, tem um membro do CCBJ que está aqui dentro da nossa diretoria, processando isso em separado. Então, os relatórios estão todos à disposição, viu, Trícia? A hora que vocês puderem apresentar, aí vocês apresentam. Então, assim, de cara a gente tem esses problemas seriamente institucionais de Estado. Contrato de gestão do ano e um FECOP que só começa em agosto. O que é que isso causa? Isso causa, de fato, um ambiente institucional precário. Eu sem imaginar que, de agosto a fevereiro, as equipes têm que ser montadas, constituídas, formadas para desenvolver e executar o projeto. E esses dias eu recebi, inclusive, um ofício da Casa Civil pedindo breve, imediata brevidade na execução financeira para poder viabilizar o projeto do ano que vem. Curioso. Mas, claro que isso é chamado de razão cínica de Estado. Esses são os prazos de Estado. A Casa Civil mandou, tem que mandar um projeto que vai para aquela comissão que discute, discute tudo, aprova, às vezes, em dezembro ou até em janeiro, mas passa três, quatro meses para efetivar. Então, a gente toma essa pressão também. Então, assim, ratifique esse convite. Eu acho que meu tempo deve ter acabado aí. O ambiente é, de certa forma, precário, porque quando você tem 800 pessoas contratadas provisoriamente e apenas 13 de regime seletista, isso mostra um desequilíbrio institucional em qualquer lugar. Está certo? Eu só tenho a agradecer também o esforço quase sobre-humano de todo mundo que trabalha e da equipe, mesmo nesse ritmo de pressão, mas é, de fato, sobre-humano, porque o volume de papel, o volume de documento, o volume de checklist, e, claro, como o dinheiro é público, também tem um tempo de processamento. Tem um jurídico que tem que se manifestar, tem uma contabilidade que tem que lançar, tem um controle interno que tem que ver, e, mesmo assim, a gente tem as vulnerabilidades. Está certo? Eu vou ficar por aqui, eu só vou mudar de mídia, vou passar para o meu celular, porque eu já tenho outra reunião aqui, mas vou ficar atento a vocês aqui, aberto à interlocução. Está bom? Obrigadão aí pelo tempo. Obrigado. Estão me ouvindo? Caí ou não? Sim, Trícia. Eu caí de novo? Não, Trícia. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo. Pronto. Essas são as colocações que a gente... Vou tentar ver se eu consigo complementar, porque eu caí para conseguir voltar só pelo celular e com 3G, né? Não sei até quando eu vou conseguir ficar aqui também, porque é tudo 3G, não está funcionando o Wi-Fi aqui da minha casa. A gente... Já pode abrir, né? Acho que para a interlocução, para fazer as inscrições. Mayara pode estar tomando nota aí pelo chat, pode ser? Podemos fazer as inscrições pelo chat, para que a gente possa responder, e, enfim, encaminhar o que tiver que fazer para poder responder essas questões que estão tirando o sono, o sossego da equipe e de vocês também. Ressaltando que, para a gente, estava até conversando com a Secult hoje, com o pessoal da Secult, na pessoa da Suzete, se já era muito difícil o FECOP em tempos, aspas, de normalidade, era angustiante a execução a toque de caixa, avaliei nesse contexto, em que nós mal podemos nos encontrar, mal podemos nos tocar, mal podemos, né? Mas, enfim, a equipe administrativa do CCBJ, ela está reforçada, e aí eu queria, inclusive, que a Cleo fizesse uma fala aqui, complementar também, a respeito de como está sendo esses fluxos, e existem momentos que, para vocês, pode ser algo um tanto antipático, talvez, ou um tanto desrespeitoso, e aí eu acolho, eu respeito a opinião, mas chegou um momento em que a equipe, né, é sendo treinada e fazendo o processo, né, do administrativo do CCBJ, e os telefones tocando, os e-mails chegando, e a equipe ficou naquela, para poder dar vazão a esse funil, né, a entrada dessa, dessa grande massa de processos, encaminhar o mais rápido possível, essa equipe, nesse primeiro momento, ela teve um pouco mais afastada dessa, desse contato de feedback com as pessoas que procuraram, porque a gente tinha que escolher, entre encaminhar o processo, ou parar para poder procurar o fluxo de onde ele estava, protocolado, entrar em contato com o dragão, para fazer esse relatório, e estar dando os feedbacks, né, que são algo que é de direito de vocês, óbvio, né, buscar o feedback de onde está o meu pagamento, onde está o meu processo, daqui a quanto tempo vai ser pago, mas a equipe, ela teve que se voltar para treinar, enquanto treinada, estava sendo, enquanto treinada, estava sendo, fazendo processos, encaminhando caixas e caixas todos os dias, para que as coisas começassem a ser liberadas, né, nós temos essas liberações há aproximadamente 25 dias, 20 dias, já que os processos, né, iniciaram a partir, a maioria, a sua grande maioria, a partir de setembro, 15 de setembro, que é quando finda o processo seletivo, das chamadas diversas, né, em média, aí, fim da 15 de setembro, fim da final de setembro, começo de outubro, e aí, não é porque findou o processo seletivo que automaticamente, né, o nosso sistema manual já está elaborando o processo, infelizmente, não é assim como o próprio Roberto colocou, é um sistema arcaico, jurássico, nós vivenciamos ainda, é um processo que é manual, né, vocês têm que imprimir, as meninas mandam pilhas e pilhas, né, mas estão nesse esforço, só que aí, o compromisso, né, que a Cleo pode firmar aqui, mais uma vez, ela firmou diante do núcleo gestor do CCBJ, ela pode firmar aqui, mais uma vez, é de dar os devidos feedbacks, com pelo menos 24, 48 horas, que é o tempo que a gente precisa, já que são muitas pessoas, muitos contatos, muitos apps, né, pedindo respostas, então a gente tem que procurar as respostas, tem que ter um tempo para dar essa resposta, né, mas agora ela está com esse compromisso, eu queria aqui que ela, inclusive, é, fizesse essa fala, melhor do que eu, por ser a gestora do, específica, né, do setor, está vivenciando aí, essa demanda, é, processual, enfim, muito mais próximo com o IDM, eu tenho ido lá também, para acompanhar, mas ela está mais, nessa lida diária, pode ser, Cleo? Só um minuto, gente. Olá, gente, boa noite a todos e a todas, eu sou a Cleo, como a Trícia já falou, com relação, eu já estou bem contemplada com a fala do Roberto e da Trícia, com relação a essas questões das produções processuais, equipe, recurso, modos operantes, então, assim, a minha fala aqui vai ser, basicamente, no sentido de, dizer para vocês, que nós, a equipe do administrativo, do CCBJ, a gente está trabalhando, a todo o vapor, cotidianamente, para dar fluxo a esses processos, a gente parece, lá no setor, eu sei que vocês não estão podendo visitar o CCBJ, porque não está tendo realmente atividade presencial, mas, se vocês pudessem, vocês iam ver que a nossa sala lá do administrativo, ela está similar a uma cena daqueles filmes que retratam a revolução industrial, é só produção, né, e a gente está fazendo, a gente é bem sensível com relação a essas questões de atraso de pagamento, a gente se coloca no lugar de cada aluno, de cada prestador de serviço, a gente entende isso, e, assim, a gente tem feito tudo o que é possível a gente fazer dentro das condições que a gente tem hoje, para fazer, é só reafirmar isso, e colocar realmente, me colocar realmente aqui à disposição de vocês, para tirar qualquer dúvida, para fazerem qualquer contato, eu acredito que a maioria de vocês aqui já tem o meu contato, o celular tem o e-mail, eu só peço realmente desculpas de não responder de imediato, porque tem um momento que eu tenho que optar, ou eu respondo, ou eu faço o processo, ou eu vou deixar no IDM para dar fluxo, né, e muitas vezes, assim, como existe esse distanciamento físico do PCBJ com o IDM, assim como os outros equipamentos também existem, para mim conseguir saber, depois que o processo sai do PCBJ, para mim ter uma resposta de dizer, ele está em tal setor, a previsão é aproximada disso, eu preciso fazer esse contato com o IDM, e aí a equipe de lá precisa parar o que está fazendo também, para acessar lá um sistema que eles têm, para localizar o processo, e me dar esse retorno, então, assim, realmente, é quase que impossível a gente dar um retorno, realmente de imediato, mas eu tento responder a todos, eu sei que tem muita gente sem respostas ainda, mas eu estou aqui, pedindo desculpa realmente por isso, mas quero deixar realmente claro, que não é maluco, que não é descaso, que não é desrespeito com você, é simplesmente pela impossibilidade da gente estar fazendo isso a contento nesse momento, mas estou aqui à disposição, a equipe do administrativo está à disposição, a vocês, certo, para qualquer coisa, estamos juntos, e estamos no mesmo objetivo que vocês, é isso, eu encerro a minha fala. Trícia, você vai falar mais alguma coisa, ou já posso abrir para as, as inscrições? Pode, pronto, nós já temos uma pessoa escrita, é a Carol Vieira, Carol, são três minutinhos, o pronômetro vai estar aqui na tela, tá bom? Oi, hoje está bom, está ótimo, sou eu? Sou eu? Sou até outra Carol Vieira? Sou eu? Vai falar? Posso falar então? Isso, isso, Carol, é isso, é você, tá bom? Tem três minutinhos. Bom, boa noite a todos, todes, sou Carol Vieira, sou uma das colaboradoras do percurso formativo de audiovisual, quis participar ansiosamente desse encontro de hoje, como moradora do Bom Jardim, já há 38 anos, me reconheço, é moradora, minha idade, moro aqui desde quando eu nasci, vi o CCBJ nascer, estive ausente desse núcleo do CCBJ também por descontentamentos, desde o início, do próprio, do próprio momento que se ergueu o Centro Cultural do Bom Jardim, e retornei ao Centro Cultural do Bom Jardim há três anos, em virtude de algumas ações que me aproximavam dos meus núcleos, enfim, educativos, eu sou uma educadora também, e bom, eu, é difícil falar nesse momento, porque é uma emoção que me bate, não tenho tanta eloquência, muito menos para falar em um tempo conciso, de três minutos, que já agora são dois, né, mas eu quero dizer um profundo descontentamento, porque da parte de vocês, a gente escuta, e é de fato notório, que existe aí uma certa catalepsia, dessa gestão, em virtude desse momento pandêmico, como já foi dito, né, e o acúmulo de tantos processos, e tudo e tal, e a gente, sim, somos sensíveis, porque aqui estamos falando de trabalho, de precarização do trabalho, que é importante também dizer, entendeu, está todo mundo nessa fissura, da precarização do trabalho, está trabalhando de forma remota em suas casas, e do lado de cá, eu queria também trazer essa perspectiva, dos professores, dos alunos, que estão acionados, num grau de urgência, que fomos acionados desde o princípio, quando fomos convidados para participar desse percurso, porque era um dinheiro que não poderia retornar, mais ou menos é esse o jogo, entendeu, a gente faz um plano de trabalho belíssimo, estudamos, nos dedicamos, abrimos mão de outros convites, para estar assumindo um percurso formativo de três meses, três meses, semana a semana, em caráter remoto, algo que não fomos sequer introduzidos para uma vivência em AD prévia, só um instrumental prático de como usar as ferramentas de Google Meet, tudo e tal, entendeu, algumas que sequer funcionam direito, para uma perspectiva de audiovisual, enfim, o que eu quero dizer é, que às vezes, sim, parece que não se sente do outro lado, desses professores, como está sendo adoecedor dimensionar a ideia de que tem que ter os seus salários atrasados, e tem que aceitar isso numa boa, quando tem as contas se acumulando, entendeu, e é mês a mês, e a gente está acionado num compromisso de três meses, três meses, um contrato, um contrato extremamente abusivo, autoritário, e é bom que tenha o seu, né, representante do IDM, e desculpa o tom, mais um contrato, é de um adoecimento perverso, um contrato que inclusive, aí eu vou pedir mais um pouquinho de um minuto, por favor, certo, um contrato que a gente, no caso, no nosso caso, que aqui são dois núcleos de atividades, narrativas de cinema por mulheres, e os filmes repentinos, e a gente está se redistribuindo em funções com três outros, com outros dois colaboradores, são três professores, para dividir um recurso de dois mil e duzentos reais, entendeu, assim, e aí é o seguinte, o contrato, o contrato, mal nos protege, e a gente foi acionado esse contrato, no dia 16 de outubro, quando as nossas aulas começaram, dia 13, a gente sequer teve tempo de revogar esse contrato, de analisar, assinamos, como um proforme, necessário para ser pago, e aí a gente observa, olhando atentamente, o quão cilada é aquele contrato, que inclusive prevê multa recisória, sabe, um monte de coisas abusivas, o contrato é, é um vexame, entendeu, assim, é um descalabrio, eu tenho que dizer, aquele contrato precisa ser revisto imediatamente, nunca vi algo tão perverso em toda a minha vida, já faço parte de várias instituições, outras culturais, e nunca passei por um episódio desse, eu, moradora do bairro, eu, assessora do centro cultural do meu bairro, tem que ser subjugada por um contrato tão perverso como aquele, então eu quero dizer isso, meus contratos também estão contra o contrato, como está atingido, adoecendo as nossas turmas, várias turmas, e o que eu falo em nome das minhas, das turmas que eu estou acionada, e também me solidarizo com os professores que estão aqui acionados, entendeu, que estão aí, muitos são pais de família, que dependem desse salário, e não pode ficar com dois meses atrasados, gente, não pode, como está previsto no próprio contrato, pagamento em até 60 dias, como é que vocês demencionam um contrato daquele para um percurso que são de três meses, e se não tem conta, se não tem como ter condições de assumir um fluxo imenso, sabe, desse volume gigantesco, e é todo dia que a gente vê notícias no Instagram, do CCBJ, outros profissionais estão chegando aí e vão ter que passar pelo mesmo sufoco, pelo mesmo constrangimento, é como se eles estivessem pedindo um favor, é um absurdo, e desculpa o Tom emocionado, porque chegou uma situação de sustentável, de nós já estamos prejudicados, já estamos prejudicados, entendeu, assim, e é isso, e eu não vou tomar mais tempo, é por aqui que eu queria encerrar e dizer que sim, as nossas turmas estão comprometidas, sim, por conta disso, sim, porque nós somos profissionais também, a gente tem também, sabe, o nosso percurso que nos fez chegar onde chegamos, com esses conhecimentos, e a gente quer distribuir esses conhecimentos, com dignidade, e é isso, não estamos conseguindo atingir essa dignidade desse lado de cá também, então, já que vocês abriram as fissuras dessa catalepsia de gestão, a gente está abrindo as nossas fissuras também de catalepsia de exaustão mental, também, entendeu, exaustão física, mental, tudo que vocês possam imaginar, existe uma catalepsia que está aqui, tipo efeito borboleta, obrigada. Obrigada, Carol, pela contribuição, é o próximo inscrito, é o Robson, Robson? Gente, como eu falei, eu estou voltando do trabalho, porque se eu for esperar pelo contrato do Centro Cultural, eu estaria mais uma vez tentando conseguir cesta básica como se devia a HF com a rede de livre, então eu tenho um trabalho particular, graças a Deus, que eu consegui me reinserir, no mercado de trabalho, então eu não vou poder ligar a minha câmera por isso, mas eu estou também profundamente triste, profundamente decepcionado, profundamente tudo que vocês possam imaginar em relação à nossa administração do Centro Cultural Bonjardim, eu falo a nossa administração do Centro Cultural Bonjardim, sim, porque pelas falas que eu tive aí, o Centro Cultural Bonjardim parece jogar a cuta para o IDM e o IDM, na palavra do Roberto, ele acabou de colocar a cuta para outras pessoas, que eu não entendi, porque eu não entendo a linguagem que ele utiliza, eu sou do povo, eu sou da comunidade, a minha linguagem é um pouquinho grossa, dura, eu sou direto e é assim que eu consigo me relacionar com as pessoas, então, tento, agora nesse momento, rever as minhas falas para eu não, até mesmo, perder o meu direito de fala e decoro e até, talvez, até ser preso, né, porque, até acontecer esse tipo de coisa com esses nossos progresso, porque para mim, eu estou aqui como professor, estou aqui como aluno, estou aqui como entidade e estou aqui também como um grupo que foi aprovado no edital que não recebeu um centavo, no edital que é de manutenção de grupos, tá, e aí, se fosse para eu estar com o meu grupo sendo mantido para fazer as atividades que estão apregoando aí no Instagram, no YouTube e tudo mais, mas até agora não entrou um centavo, se eu precisasse desse dinheiro realmente para eu estar fazendo a minha atividade, que era pelo menos comprar internet, pagar um plano legal para poder fazer um trabalho de qualidade para o meu público, para a minha comunidade, não entrou um centavo de recurso, e aí, que manutenção é essa? Que edital é esse? como professor. O pessoal da coordenação, da coordenação do meu núcleo, que é o núcleo de teatro, chegou para mim e perguntou se eu não recebi setembro, como é que ele me pergunta se eu não recebi setembro se eles não estão me acompanhando em relatórios, se eles estão me acompanhando na minha atividade, no meu planejamento, na minha atividade, tudo mais, inadmissível, inadmissível. E se já entrou setembro, quando eu fiz o contrato, me disseram, não é, você vai fazer agora uma conta online, você vai ter tudo mais fácil. E eu trouxe o setembro porque eu ainda não entrou aqui de novo. Cadê você, Fábio, filho? Estou aqui já, porque eu estou com um carro paradinho. Está tendo um negócio aí de card, de social, de ficar você, eu não estou entendendo o que está rolando aqui na minha sala, não. Não tenho nem que eu estou conseguindo falar para vocês. Não sei nem se ainda estou na reunião. A próxima inscrita é a Dani. Dani, consegue me ouvir? Consigo, sim. Então, deixa eu só me encaixar aqui para ajudar a eco. Não, eu só gostaria de reforçar as palavras que já foram ditas pelos meus companheiros de trabalho. Mais uma vez, a gente que é trabalhador da cultura, obviamente, quando a gente tinha esse contato com a equipe técnica, é óbvio que, por parte nossa, existe uma tensão, porque a gente que é do Bando Somos Cruz Marias, a gente é contemplado no edital dos coletivos, onde, do nosso grupo, duas pessoas estão totalmente desempregadas, dependem desse recurso. Então, isso causa uma angústia no grupo, porque a gente fica preocupada, a gente fica preocupada com a internet da pessoa, se ela vai conseguir pagar, com a questão da alimentação, e, obviamente, a gente faz, como a gente sempre faz, o rolê mesmo da ajuda, porque isso interfere na execução de um trabalho importante e necessário. Assim como todos os outros coletivos que estão fazendo um excelente trabalho, nós temos prazos a cumprir, e eu acredito que, assim como todos, estão cumprindo esses prazos, seja de relatórios, seja de reuniões que são solicitadas, seja da execução das ações. Nós, como Bando Somos Cruz das Marias, até agora, a gente realizou três ações com 12 convidadas, conexão com cinco estados, com presença de mulheres trans em todas as mesas, já estamos com a nossa ação programada já para o próximo dia 21, vamos ter mais uma vez uma ação potente, né? Então, a gente, mais do que ninguém, sabe da importância e sabe, né, que esse recurso que a gente está recebendo, a gente está levando para a cidade, e agora, com essa questão relacionada à internet, a gente está conseguindo fazer algo para além do nosso estado, um impacto para além do nosso estado, né? Então, é muito importante, né, eu acho que é um debate antigo, né, essa forma como o IDM, ele repassa os recursos para os seus profissionais, é um debate antigo, gente, né? Então, a gente fica muito preocupada quando se percebe, ah, porque utilizamos de uma ferramenta arcaica, e a pergunta é por quê? Por quê? Por quê? Como é que as políticas culturais do estado estão sendo olhadas, né, para que um gestor em pleno 2020 fale que ele está utilizando ferramentas arcaicas? Como é que está essa questão do orçamento público, né? Como é que está essa questão da visão de como o estado trata as políticas públicas culturais? Nós somos trabalhadores, agora que eu vou finalizar, né, eu só gostaria de, mais uma vez, né, fazer coro, né, com os meus colegas que bem falaram, reforçando todo o transtorno que a gente passa com essa falta de pagamento, com esse atraso de pagamento, a gente compreende que existe, né, uma questão, mas isso não justifica, né, não justifica, infelizmente não justifica, mais uma vez, enfatizo, né, que até mesmo para a gente conseguir entrar em contato com o financeiro do dragão é uma missão quase impossível e a gente precisa de uma satisfação porque, como foi bem falado, as contas, elas estão chegando e quando você é um grupo, é óbvio que você se preocupa como é que a mana vai estar passando o mês, né, se as contas vão estar ok, se a alimentação está garantida, né, é óbvio, isso mexe com toda a estrutura emocional do grupo, né, então eu só gostaria de enfatizar, né, mais uma vez, que não justifica em pleno 2020, né, que um gestor público tenha que falar que utiliza de ferramentas arcaicas, que existem fluxos, né, de trabalho que fazem com que existe essa precarização que foi muito bem falado relacionado à questão, né, do trabalho, né, nós que atuamos como pareceristas, né, do último laboratório desde setembro, a gente já tivemos feedback do que aconteceu, mas não tem como a gente não dizer desde setembro, gente, que a gente está esperando esse pagamento, e obviamente para realizar um trabalho como esse, os prazos são curtos, existe uma necessidade de obviamente entregar um trabalho de qualidade, né, ou seja, a nossa parte a gente está fazendo sempre, né, e é necessário que a gente consiga perceber um avanço, né, para a solução desses problemas que a cada ano só se repetem, a cada ano só se repetem, então é dessa forma que eu gostaria de finalizar a minha fala, obrigada. Maiara, é possível fazer uma consideração aí? Sim, pronto, vou colocar aqui três minutinhos, tá bom? Tá, é rapidinho. Não, é, não tem como, tem algumas colocações notadamente aí de quem, de quem é povo, de quem precisa da política, inclusive como serviço, são irrefutáveis, não sou eu aqui que estou, hipótese alguma representando o Estado e, para responder acerca da qualidade do serviço, da qualidade da gestão, não vou fazer isso. É porque, assim, eu também sou subordinado, quer dizer, se eu estou trabalhando com mecanismos de gestão arcaico, obviamente eu estou, é o que é pior para mim, então eu também sou vítima desse processo, né, primeiro que nem eu represento a instituição Dragão do Mar e nem é o Instituto Dragão do Mar quem, a rigor, estabelece a demanda para o CCBJ. então quem nos diz de fato no contrato autoritário, quem nos diz no contrato que tem regras autoritárias, que tem um orçamento imposto, que tem limitações, quem nos diz isso é o Estado através da Secretaria da Cultura, tá certo? Então, assim, o Dragão do Mar é também vítima desse processo. Claro, por sua vez, acho que o Dragão do Mar também merece críticas, porque ao longo de um tempo servindo o Estado, 20 anos, eu particularmente só estou há 4, já deveria ter se modernizado, notadamente por força da cobrança da própria Secretaria de Cultura, tá certo? Então, eu acho que tem uma liderança de vocês aí, que às vezes a gente tem que ela é muito efervescente, ela é liderança atuante, tal, é mulher e tem que ser brava, eu entendo, às vezes a gente discute muito, que é graça, mas eu tenho muito respeito por ela, ela sabe que no Conselho de Políticas Culturais, quem primeiro abriu as fragilidades institucionais do Dragão fui eu, inclusive para falar dessas fragilidades de mecanismo, então, de fato, do que diz respeito a modernizar, o Instituto Dragão precisa, tá certo? No mais, os funcionários da diretoria também são subordinados a um regime perverso de trabalho, então ficam divididos, de fato, entre atender telefone e processar os 52 milhões de recursos anuais que tem que acontecer com a média pelo menos de 3, 4 milhões por mês, tá? Queria só fazer essa consideração, mas eu ratifico o convite aí para nos visitar fisicamente, com os protocolos do COVID. Bom, antes da Dani inscrita, nós tínhamos a Cristina Amaral, certo? Aí, quando não vê a expressão dela, então agora será a Cristina Amaral. Cristina? Oi. Pronto. Boa tarde a todos. Eu queria, eu vou falar rapidamente, porque eu acho que a Carol já falou muito basicamente de tudo que vai ser dito. Eu fui convidada para dar um curso e com o maior carinho, estou sendo recebida com o maior carinho pela coordenação desse curso, pela monitora do curso, com os alunos, está tudo lindo. Esse curso era um desejo que a gente tinha já há muito tempo de ter. E só que assim, eu fiz a segunda aula, um pouco antes da terceira aula, um dia antes da terceira aula, eu recebo o contrato. Eu confesso a vocês, eu tenho mais de 30 anos de trabalho e nunca recebi nada parecido com isso. Fiquei chocada. Fiquei chocada, não acreditei no que eu estava lendo. Primeiro que assim, no âmbito jurídico, o contrato, o que é? Trato entre dois iguais. Você não pode jamais no contrato colocar pesos diferentes, se você colocar mais responsabilidade para um lado, quer dizer, você retira toda a responsabilidade de um lado e joga toda em cima do outro. Isso não existe. Então, o que é esse contrato? Um contrato que praticamente ameaça a responsabilidade do contratante é uma coisa leve, mencionada, que nem especifica direito o que é, e no caso do meu contrato, então, assim, 80, 85% das cláusulas não dizem nada a respeito do trabalho que eu estou fazendo. Não tem absolutamente nada a ver. É um contrato punitivo, estritamente assim, com uma intenção punitiva, perverso, e eu acho assim, é inaceitável. Eu encaminhei, eu retornei esse contrato para a coordenação e para a administração porque eu acho que não dá para assinar, não dá para assinar uma coisa como aquilo. Eu acho assim, precisa ter, eu já estou acostumada quando eu recebo os contratos a ter que fazer alterações, correções, porque, assim, as empresas têm departamentos jurídicos, eu não entendo porquê, porque os contratos vêm cheios de problemas, assim, eu que não sou advogada, eu tenho que ficar corrigindo os contratos, mas eu nunca vi nada como isso, essa agressividade, assim, é inclusive inexplicável o porquê de tudo isso. Então, assim, realmente acho que é uma questão que se parar e pensar, primeiro que não dá para apresentar um contrato para a pessoa depois que ela está trabalhando, porque você já amarra a pessoa, eu tenho compromisso com esses alunos. Então, você já cria uma amarração com a pessoa e traz uma proposta que é inaceitável, é simplesmente inaceitável, essa coisa, inclusive, de 60 dias como prazo de pagamento, assim, eu estou interrompendo trabalhos para fazer, porque eu quero, por prazer, por carinho, entendeu? Então, assim, nunca se colocou isso antes, acho, assim, indecente você fazer isso como proposta de trabalho, você coloca a pessoa trabalhando e depois você vem com essas condições que são inaceitáveis, né? É só isso que eu queria dizer. Obrigada, Cristiana, Cristina, desculpe. O próximo inscrito é o Romário. Romário? Oi, gente, boa noite. Está com retorno, Romário. Está com retorno, Romário. Certo, que fácil, então. Deixa eu desligar aqui o meu microfone. Ah, está bom. Pronto, melhorou? Oi? Está me sozando, Romário. Está bom. Ficou bom agora, está bom. Não está dando eco. Não. Pronto. Primeiro, boa noite, gente, a vocês. eu estou meio descabelado, mas vou ligar aqui a câmera. Louvar, e antes de mais nada, louvar a gestão compartilhada, porque dos equipamentos, eu acho que o único que senta para discutir os problemas é o CCBJ, né? E aqui, primeiro de tudo, é pontuar, insistir nessa instância de deliberação, de participação social e comunitária, e segundo me solidarizar aos bolsistas, aos estudantes, aos professores. Eu estou agora como estudante, né? Sou aluno do curso de mídias sociais e comunicação popular e vejo o esforço enorme dos professores em poder preparar e dar uma aula com todas essas dificuldades impostas pela pandemia. Então, a palavra que eu sinto agora, não sou aluno, não sou bolsista, mas eu imagino, nesse contexto de pandemia, já que a gente usou muito essa palavra, é necessário também ver o outro lado, né? Então, acho que aqui, na reunião da gestão, a gente pode ter, sim, esse confronto de ideias e essa junção de visões diferentes, porque é inadmissível, e aí estou muito contemplado com a fala da Carol, muito contemplado com a fala da Dani, muito contemplado com a fala dos companheiros que estão cobrando, primeiro, melhores condições de trabalho e, segundo, a bolsa que foi prometida. A gente teve tantas reuniões, eu lembro que a gente fez várias extraordinárias, Trícia, eu digo nós e Trícia, mas toda a comunidade, para perceber como que o FECOP ia chegar na periferia tentando alterar positivamente o contexto social e econômico durante essa pandemia. parece que o que a gente planejou e o que a gente projetou ficou embarrado, ficou embargado, melhor dizendo. E aí é necessário perceber e identificar quais os problemas para a gente melhor atuar. Pensando em quê? é urgente, é urgente o pagamento das bolsas, é urgente discutir novos contratos de trabalho, é urgente que os fluxos de pagamento ocorram, porque eu imagino que a gente ia abrir tantas vagas para agente criativo, tantas vagas para manutenção de grupos artísticos, tantas bolsas do curso, tantos isso, tanto aquilo, eu pensei que o IDM estava pensando e se preparando para isso, para essa nova realidade. Então, para concluir, eu acho muito ruim, eu acho que a fala da Dani vai muito nisso, a gente só vir para a reunião os bolsistas dizer que não receberam a bolsa e o IDM dizer que não, que está fazendo de tudo para pagar. Mas não está pagando, o fluxo, o Roberto disse, que está embarreirado. Então, eu acho que a gente tem que pensar em perspectiva, como encaminhamento urgente para hoje, imediato, e encaminhamento para a médio prazo, no sentido de que, como que a gente vai discutir os novos contratos, como que a gente vai discutir os novos fluxos, porque a pandemia está longe de passar, isso é fato, né? E aí, também tem o outro, e a gente vai lutar para que o recurso se mantenha, para que as bolsas se mantenham, para que todos isso, todos esses projetos, estou concluindo, viu? Todos esses projetos que a gente conquistou esse ano, se mantenham, porque são fundamentais para a sobrevivência, sobretudo, dos trabalhadores da cultura e da arte aqui da periferia. Então, a gente precisa sim de respostas que não sejam, não sei o que fazer, mas o que é que eu vou fazer, e aí, para depois a gente discutir essas outras questões, mas a médio prazo, não estou nem dizendo a longa, é a média, então, tem que sim dizer uma resposta, tem que sim trabalhar com prazos, tem que sim estabelecer metas, para que a gente não saia aqui da reunião sem perspectiva. É isso, gente. Ok, obrigada, Romário. O próximo inscrito é o Robson, novamente. Robson? Oi, Robson, ainda estou continuando dentro do olho que eu estou preparando a gente, ainda estou bem chata, porque eu vou me esconder, eu não vou nem poder falar agora, porque eu estou indo bem lavadinho, mas o risco de pegar covid, olha aí, que legal. Enfim, é... Robson? Você está me ouvindo, não, né? Sim, a gente está te ouvindo. Pronto, e aí, a minha linha de continuidade da minha sala é, se eu estou convidado, falar como grupo de teatro que for emplantear uma vaga no edital, no edital de convocação para a manutenção do grupo, certo? se eu preciso mão de manutenção para o meu grupo, porque a covid fez com que as nossas atividades tivessem sido... Fale mais perto do microfone! Tu está onde? Está no trem? Ou desde onde? Robson? Você consegue me ouvir, Robson? Pronto, fala um pouquinho perto do microfone, tá bom? Você vai passar a vez de fala ou ainda vai tentar falar, Robson? Bom, eu acho que... gente, depois eu me inscrevo, é porque não tem condições mesmo, eu vou falar, está todo mundo olhando para mim aqui dentro do ônibus como se eu fosse um doido. Tranquilo. É alguém mais inscrito? Pede alguém para seguir a lista e se eu conseguir chegar em um outro local mais tranquilo, reservado, eu vou para lá e eu tomo novamente a fala, tá bom? Eu estou dentro de um trem dentro do ônibus, viu quem falou aí? Ok. Alguém mais inscrito? Pronto, Carol Vieira. Não, eu só gostaria muito rapidamente de, agora com mais calma, pontuar de novo essa questão do contrato, o do agrave disso. O nosso contrato foi enviado três dias depois do início das aulas de toda a divulgação feita nas mídias sociais do do CCBJ, das aulas iniciadas, das turmas iniciadas e fechadas, ou seja, nós não tivemos sequer, sequer a chance de declinar do convite, porque uma vez as aulas estabelecidas e os nossos nomes lá divulgados, é muito delicado, né? Então a gente assina como um proforme, desculpa, de uma forma ingênua, como um proforme protocolar para sermos pagos ao final daquele envio todo de documentos, acreditando de que o fluxo era da emergência da qual nós fomos acionados. A emergência é essa que fez com que a gente acelerasse, inclusive, o pensamento, a elaboração do plano de trabalho, do plano de aulas e tudo e tal. Então, se aquele contrato chegou três dias depois, ok, daqui é só um proforme para dar, enfim, continuidade ao fluxo. E aí agora, nesse momento, a gente tenta se respaldar ao contrato, o que ele nos reserva? Absolutamente nada. E de fato, lendo atentamente, um contrato extremamente positivo, um contrato, como eu coloquei aqui em outro momento, puritivo, inclusive intimidador ao ponto de até implicar multa recisória. Não considera o momento da pandemia que nós estamos passando, não considera, no nosso caso, os três meses de aula dos quais estamos acionados, no caso, outubro, novembro, dezembro. Não considera nada disso, não considera que somos profissionais, trabalhadores de cultura, que deixamos para trás outros compromissos para assumir aquele compromisso fixo de três meses, e não dimensiona que esse dinheiro, por mais pouquinho que pareça ser, ele também pesa no planejamento econômico nosso, como profissionais. É preciso dizer o óbvio, como isso é vexatório, como isso é punitivo, como isso é inadmissível que um contrato daqueles termos seja aplicado num contexto de pandemia, como se a pandemia só envolvesse os técnicos do outro lado e não daqui. E a gente está nesse grau de confinamento com nossos familiares também reclusos, muitos deles, muitos de nós, inclusive eu, sou também um corpo frágil, um corpo que não pode pegar, já pegou, pegou e resistiu à Covid, mas eu não posso pegar de novo, me dá o luxo de pegar. Então, eu estou evitando sair de casa também, estou abraçando essas oportunidades, sim, só que eu não gostaria de perder a dignidade diante a esses convites. Isso aqui é um contrato que sim, que nos coloca muito para baixo em termos de dignidade, sim. Obrigada. Obrigada pela contribuição, Carol. A próxima inscrita é Yasmin. Yasmin? Boa noite, está me escutando? Sim. Boa noite. Pronto, boa noite, boa noite a todos. Aqui é Yasmin, sou bolsista de arte e educação do professor Pedro de terça e quinta. A minha pergunta é em relação ao pagamento também das bolsas que estão atrasadas, não só a minha, mas de toda a minha sala, não só a minha, mas de todos os estudantes da minha sala de terça e quinta. Eu gostaria de saber, porque assim, já mandei mensagem para a Cléo e para a outra coordenadora em relação às listas que já foram pagas, porque já foram uns dez pessoas de outras turmas bolsistas que já receberam o pagamento da bolsa de setembro, sendo que nós ainda não recebeu nenhuma parcela. Eu queria saber em relação se vocês podem mostrar a lista que já foi enviada para pagamento e para ter mais esclarecimento sobre isso. e quando, se tem algum prazo, pode falar quando é que vem, se vai vir nesse mês, a bolsa de setembro, se vai vir só no próximo mês, queria saber em relação a isso. É mais uma pergunta. É isso, boa noite. Alguém mais gostaria de se inscrever? Eu, 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 não tem mais ninguém inscrito? Não. Nossa. Gente, eu vou aproveitar o ensejo da garota que ela perguntou sobre a lista das pessoas que já foram pagas e outras não, porque parece um efeito randômico, parece uma loteria, um sorteio, né, chegando assim na cabeça das pessoas bem leigas, né. Eu, como instituição, parceira do Centro Cultural, convidei várias famílias, convidei várias mães, várias idosas, para se inscreverem em oficinas do Centro Cultural, inclusive alunos meus da Companhia Vivarte, que estavam passando pelo processo também dentro da pandemia, bem delicado. Então, para eles, isso sim foi uma boia, uma boia no meio de um oceano que eles não viam perspectiva nenhuma. Esse valor, para muitos, pode ser irrisório, mas para uma família que o pai está desempregado, que a mãe está desempregada, é um alívio na panela, entende? E assim, parece que nós estamos mendigando, parece que nós estamos pedindo, parece que nós estamos assim, não, mas é um recurso que veio destinado para esse fim. E aí, dentro desse recurso que foi destinado a esse fim, que a gente já sabe que ele está, que ele tem, que ele existe, ele não está sendo feito a tramitação de pagamento. Aí eu pergunto ao nosso administrativo, em exclusivo, ao nosso administrativo, que eu não sei nem quantas pessoas estão trabalhando dentro do equipamento hoje. Não sei, nem vou atrás, nem quero saber, não preciso saber. Eu só preciso saber quanto nós vamos ser pago. Mas a minha pergunta é, se o administrativo faz todo o processo burocrático, todo o processo manual, cansativo, que a moça aí acabou de de colocar e vai lá para o IDM só para eles olharem todo esse processo e assinar para ser liberado o pagamento, e esse processo ainda volta, de onde é que está o erro? É aí? Mas o centro cultural não é tão perfeito, a culpa não é do centro cultural, o administrativo não está trabalhando tanto, está todo mundo empenhado, colocando todas as forças, todos os empenhos e tudo mais, mas os processos ainda voltam. Aonde que está voltando? Por que que está voltando? Eu tenho assistente pedagógico, gente, que está fazendo serviço de administrativo, quando a menina chega para mim e pede um documento, uma assinatura, um comprovante de endereço, o nome da banha, o nome do pai, para mim isso é atividade administrativa, porque eu já trabalho para o centro cultural e no centro cultural desde quando ele foi fundado. E sempre foi assim o processo de pagamento do Dragão do Mar, cansativo, burocrático, engessado, e a gente sempre sofre com essa questão dos atrasos, e nunca ninguém moveu nenhuma ação contra. Aí a colega falou muito bem, a dona, não lembro o nome dela agora, mas aquela senhora que falou sobre esse contrato. Eu confesso para vocês que nem o contrato eu li, porque eu já estou tão habituado, e sabe o que eu digo para as pessoas que eu escrevi? Que estão me aperreando, vindo também no meu privado perguntar quando é que vão ser pagas, porque tem gente de centro cultural que já está se escondendo, não está mais respondendo, não responde mais mensagem, não tem WhatsApp, tem mensagem que eu mandei no WhatsApp de pessoas aí com 15 dias e não olharam. Isso vai desde o administrativo, isso vai para o pessoal da produção, isso vai para o pessoal dos núcleos e tudo mais, então, poxa, é um WhatsApp, você está com o celular toda hora na sua mão. Na minha concepção, não responde porque não querem ou porque não tem mais resposta para dar. E o que eu levo em consideração é que não tem mais resposta é para dar. Aí vou ficar repetindo sempre a mesma fala, repetindo sempre a mesma fala, concordo, por isso que eu não vou mais nem atrás. E, infelizmente, nós estamos trabalhando sem receber nenhum valor e ainda a gente já cobrado relatório, frequência, relatado sobre os alunos, fazer relatório individual de cada aluno, que agora aumentou mais o relatório individual para cada aluno. Para cada aluno, eu tenho que fazer um relatório para poder validar o certificado que vai receber no final de uma oficina. Certo? E aí, mandam uma convocatória dessa reunião compartilhada no grupo dos alunos, aí eu vou lá e pergunto, eu posso cancelar a aula? E a pessoa vai e responde, não, aqui não é o local para você fazer esse tipo de pergunta. Como assim não é o local para eu fazer esse tipo de pergunta? A própria coordenadora colocou lá o link para a reunião compartilhada. E os meus alunos que não receberam bolsa ainda, eu que não fui pago ainda como professor, não é para perguntar lá se é para eu cancelar a aula? Como assim? Como é que vocês querem que eu conceba isso na minha cabeça, gente? E aí eu pergunto, como é esse trâmite de pagamento? Como é que ele sai? Como é que o meu processo, eu, Robson, não vou falar nem do meu aluno, nem da minha idosa, nem das minhas crianças que estão no coral. Não vou falar, eu quero falar o meu, o Robson. Como é que o meu contrato sai daí do IDM apenas para ser assinado e tem toda essa burocracia e até hoje eu não fui pago. Verdade, eu fui pago um mês, setembro, que o meu coordenador nem sabia se eu tinha sido pago ou não. Obrigado. Alguém mais inscrito? Eu estou inscrita. Dani? Pronto. Pronto. Eu só queria enfatizar que para além da problemática do atraso, como eu falei, como parecerista, até agora a gente não recebeu. a ir das bolsas relacionadas ao trabalho dos coletivos, que são três bolsas, que no caso, três pessoas ficam responsáveis por receber e no nosso caso, porque em cada coletivo tem a sua forma de operacionalizar esse recurso e a gente tem o nosso acordo que a gente obviamente divide com as outras meninas que fazem parte. para piorar a situação, tipo assim, quando cai a bolsa, caiu a bolsa só de algumas para piorar a situação, entendeu? Então, tipo assim, a gente fica naquela situação do tipo assim, não tem como a gente fazer essa divisão agora porque alguém vai ficar sem receber. Então, fica tipo assim, a gente recebe a bolsa, deixa guardado, esperando que a colega receba para que finalmente a gente junte tudo e faça o rapeamento do jeito que a gente fez. Então, ainda tem isso, essa problemática. Tipo assim, quando o banco são dos seus maridos, vamos pagar todas do banco. Não, eles vão pagando algumas e fica a outra sem receber e isso continua piorando porque a gente fica tipo assim, agora, como é que a gente faz para solucionar o que a gente tinha colocado no nosso plano de trabalho, principalmente relacionado a essa questão da ajuda das meninas. Então, tipo assim, a gente fica na aula, não, vamos esperar a outra bolsa da colega cair para a gente finalmente, ou seja, é um transtorno inimaginável, assim, porque chega a ser uma questão de falta de lógica você começar a pagar um grupo, sendo que você vai pagar um grupo só no outro grupo, não paga automaticamente todos, entendeu? Ainda tem essa questão ainda, né, que é terrível. É isso. Como eu estou com um pouquinho de tempo, né, como eu sempre falo, né, a minha esposa, ela tem, né, o trampo dela certinho, eu fico pensando, sim, e se não tivesse? Né? Eu estaria na mesma situação do que as minhas outras colegas do grupo estão, eu estou numa situação melhor porque a minha esposa ela tem um emprego fixo, assim como o Robson está dizendo, né, o Robson, para além disso, ele tem que fazer os corres dele. Então, se não fosse isso, se eu ficasse dependendo, imagina, desde setembro, esperando um pagamento, né, o meu aluguel, o dono da minha casa, ele mora de frente à minha casa, de frente, né, então eu fico imaginando como é que seria, né, se eu não tivesse uma pessoa do meu lado que estivesse, que não estivesse trabalhando. Aí, meu filho, eu nem sei, aí por isso que eu me coloco sempre diante das minhas outras colegas que estão nessa mesma situação e que tem, e tem uma delas que nem o Recurso Federal recebeu, porque na época estava trabalhando quando teve o cadastro do Recurso Federal, depois ela deixou de ter recebimento, ou seja, nem o Recurso Federal ela tem. Obrigada, Dani. Nós temos mais uma pessoa escrita, o Robson novamente. Robson? Tô ouvindo, tô ouvindo. Gente, eu tô me escrevendo toda hora, porque isso é somatização de um sentimento que eu venho arrastando há tanto tempo e sendo cobrado por parte do Centro Cultural e pode até correr o risco devido a eu estar me expondo dessa forma, o Robson nem ter mais acesso ao Centro Cultural, porque a gente sabe como é que as coisas funcionam, né? Assim, sempre fui, e quero deixar bem claro, do lado do Centro Cultural, estou aqui pra segurar na mão da atriz, estou aqui pra segurar na mão do Joaquim, estou aqui pra segurar na mão da... 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 ali na mão dos coordenadores do TAP, porque a gente entende o quanto vocês estão sendo massacrados por todo mundo que tá... que tá nesse processo, né, de... adoecimento financeiro. Infelizmente, nós estamos falando de valores, é dinheiro, e o ser humano, ele muda, ele muda a percepção dele, ele muda o pensamento dele quando se... quando se o dinheiro está na frente, mas é um dinheiro meu, por direito, eu trabalhei, eu executei, eu fiz, se você olhar, pedir aí pra puxarem os meus relatórios, as minhas frequências, tudo e tal, eu estou cumprindo a minha parte no acordo. Mas e a parte daí? Entende? Hoje mesmo eu fui acionado pra uma reunião que vai ser normal amanhã. Como é que eu, como funcionário, que não estou sendo pago, tenho que estar satisfeito, feliz e participar de uma reunião normal amanhã? Aí eu vou e falo assim, se eu parar as minhas atividades, eu não tenho dinheiro, se eu não tiver dinheiro pra eu pagar a internet, como é que eu vou dar aula remota se eu não estou recebendo? É coisa simples, simples. Se eu não tivesse um outro trabalho, se eu não estivesse trabalhando agora e pagando o meu aluguel, eu já ia pra onde? Acionar quem? O Habitafor? Pra tentar conseguir um aluguel social? São coisas simples e eu repito mais uma vez, conversei com todos, eu conversei com a Lili no privado, conversei com o Joaquim no privado, conversei com a pessoa do administrativo no privado, conversei com a Kelly no privado, conversei com o Henrique no privado e a minha fala sempre vai ser essa, uma fala de que eu estou do lado do Centro Cultural, porque é o equipamento que eu amo, eu faço questão de estar lá dentro e trabalhar para ele. Quantas vezes eu não fiz ações aí dentro do Centro Cultural sem cobrar nada? Quantos convites eu já tive pela própria produção para eu fazer movimento, fazer animação, participar disso tudo e tal? E eu vou com o maior prazer, porque eu amo o meu território, eu faço por amor, eu trabalho numa companhia de teatro, dentro do teatro, ajudando os adolescentes, ajudando as crianças por amor, eu não recebo um centavo deles, por isso que eu tenho o meu trabalho extra, o meu trabalho fora. Robson, eu estou se sustenta através do teatro? Não, não, eu estou nesse exato momento dentro do terminal de Siqueira indo para casa. E eu só, só o que é que eu quero? Só o que é que eu quero? Que paguem o meu devido salário, porque eu trabalhei para isso. Repetindo, me paguem. Alguém mais inscrito? Cleo? Oi? Oi? Pronto. Eu queria só falar para a Yasmin, certo? A pergunta, ela fez a pergunta se ela vai receber esse mês. Vai. Yasmin, eu já conferi aqui se o processo está ok, está na tramitação lá no IDM, certo? Então, eu estou aqui assumindo que você vai receber esse mês, está certo? Com relação ao professor Robson, ele começou o contrato desse serviço que ele está dando de professor no dia 15 de setembro, no dia 15 de setembro, ele recebeu a primeira parcela e hoje ele recebeu a segunda parcela. Robson, dá só uma conferida no extrato da sua conta, a conta que você informou para pagamento, certo? Eu acabei de conferir aqui nos nossos arquivos e consta esses dois pagamentos com essas datas para você com relação ao valor de professor, está certo? Ok, 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 eu vou conferir aqui, mas agora, agora, agora não, né? Mas eu vou conferir, tudo bem, obrigado. Bom, nós temos mais uma pessoa inscrita, Etma Santos. Etma? Oi, boa noite. Joaquim. Oi? Joaquim se inscreveu antes de Etma. É, isso, Joaquim está inscrito. Tá bom? Obrigada, Etma. Joaquim? Oi, boa noite, companheiros e companheiras. Eu, a Etma, nossa aluna, né? Ela perguntou aqui, ela é do Piauí, se ela tinha direito à bolsa, ela é baixa renda. Etma, essa que é uma gestão compartilhada em que a gente discute os passos do CCBJ. Em relação ao recurso de bolsas, a gente tinha um limite dos cursos que, salvo engano, é 820 bolsas, os básicos. E nessa gestão compartilhada, foi deliberado, nós somos de um território aqui também, com IDH muito baixo, e que nós somos mais de 210 mil habitantes. E foi destinado de que as bolsas estariam relacionadas aos jovens e às pessoas do território com menor IDH, aqui do Grande Bom Jardim. Caso as vagas não fossem preenchidas, essas bolsas iriam para outras pessoas de territórios aqui de Fortaleza também, com menor IDH, de baixa renda, né? E, no caso, não preenchendo, iria para outro. Cada curso tem, mais ou menos, umas 15 bolsas, uma média, né? De 15 bolsas. A gente da formação, do núcleo de formação, a gente conversou com os professores a respeito de que poderíamos colocar uma quantidade, além dos 15 alunos bolsistas, umas cinco vagas a mais. Então, aí houve uma variação, cada coordenação, foi conversando com os professores, foi acertando, alguns acertos, a coordenação fez, baseado nas vivências que tem, do experimento que tem, e foi fechada as vagas. Então, infelizmente, o Estado do Ceará, e eu fico aqui solidário a você, e nós temos muitos alunos nesse formato à distância, de outros territórios, de outras cidades, como Piauí, Rio Grande do Norte, Recife, Bahia, até do Rio Grande do Sul e São Paulo, e do Rio de Janeiro também, a gente tem alunos, inclusive de comunidades, que a gente está podendo trocar dentro dos cursos. Então, eu queria responder isso. A outra, sobre o nosso professor Ró, primeiro, antes de tudo, respondi àquela aluna, porque eu acho que foi ali, acabei começando por aí. Primeiro, eu me solidarizo com todos os professores e alunos, a gente da equipe de formação. temos tentado, dentro de todas as possibilidades, atrás e cobrar, junto não só do IDM, o Roberto, não sei se ainda está aí, mas ele sabe disso, o tanto que a gente tem cobrado em relação a isso, a formação, o pagamento de professores. Bom, bem rapidinho. A isso, dos professores, das bolsas dos alunos. A gente também tem tentado responder isso quase instantâneo, em relação a isso, tanto pelos assistentes, pelas coordenações e tudo mais. Então, a gente não tem deixado, pelo menos, no que me salve aqui, de responder a ninguém, seja por telefone, seja, inclusive, em qualquer horário. Eu respondo a qualquer horário, do dia e da noite. Às vezes, não respondo de imediato, porque a gente está em reunião, está em uma atividade, às vezes, não consegue responder à lei instantânea. Aos professores, e aí, não vou dizer aqui, inclusive, eu disse na gestão, não citei nomes, nem vou citar nomes, de que a gente recebeu várias ligações de professores que iriam, para as atividades. E o que foi que eu disse? Eu não tenho como dizer não. Eu só tenho que dizer que é uma decisão da categoria e que a gente entende a situação e que a gente tem feito o esforço. Em momento nenhum, Robson, a gente chama as pessoas para vir para a reunião para fingir que não está acontecendo nada. E se algum faz isso, a gente... Se alguma coordenação faz isso, não chega a mim. Eu tento participar quase de todas ou na maioria das vezes das reuniões das... dos programas. Então, a gente não tem o costume aqui de fazer de conta que não está acontecendo, que toque as aulas, que a gente não esteja sabendo. Eu não vou citar aqui coisas em que a gente, muitas vezes, tem que, às vezes, desembolsar para poder, inclusive, o processo continuar. A outra coisa, entendemos que, inclusive, de dar continuidade, Carol, eu estou falando enquanto formação, aquilo que me toca, de atividades, lançamentos de cursos, e como vamos continuar, inclusive, com essa vergonha, a gente, na formação, tem até uma brincadeira, uma brincadeira séria que a gente faz, que é o cartão da vergonha, em que a gente passa a todo instante. A gente, inclusive, está sem limite. até 2010, a gente não tem mais limite. Mas existe uma questão que o atraso que o IDM, historicamente, acontece, dos pagamentos, inclusive, não só de professores, de alunos, mas também, muitas vezes, da equipe também, que muitas vezes, estamos lá, às vezes, com salário atrasado. a gente tenta, de todas as formas, e sabemos disso, porque eu estou dentro do Centro Cultural, desde a sua fundação, na luta, passei por professor, me afastei, assistente, e agora estou na gerência. Então, a gente entende muito bem. Então, a gente não tem o costume de, eu falo isso em todo o nome do Centro Cultural, mais especificamente da minha equipe, de achar que a gente não está solidário a isso, e vamos tocar os processos como se a gente não estivesse dentro. A gente tem sido e cobrado, e muitas vezes, fielmente, as críticas aos professores, ao próprio IDM, ao Roberto, ele sabe disso, à Secretaria de Cultura, a Luísa sabe disso, ao Piuba, ele sabe disso, a Atrícia e todos os demais, seja do administrativo, do CCBJ, ao IDM. Não posso falar, e eu vou falar, pelo menos pelo que eu conheço, dos companheiros que hoje aqui estão, no Centro Cultural, na gestão do Centro Cultural, não utilizamos essa política de punição, principalmente quando é em termos de luta. E você sabe disso, sabe, Robson? Pelo menos, dessa gestão, se você quiser apontar, você tem toda a minha liberdade de ligar para mim a qualquer hora, como já ocorrera, de ligar tarde da noite, porque você sabe que a gente do teatro não dorme, e eu não vejo problema em relação a isso, se houve algum episódio desse tipo. Mas nunca punimos ninguém, seja lá qual for a luta que ele traz. Então, eu fico muito triste quando se coloca esse tipo de palavra. Eu acho que aí houve também uma confusão na sua memória aí, os professores, para agilizar o processo dos alunos, dos cursos básicos, ele faz um relatório pela turma, e não um relatório pelos alunos. Se está sendo feito isso, se você não tiver equivocado, se você estiver fazendo isso, se tivesse... Vamos falar isso, que eu vou falar com coordenação de teatro, mas a orientação, e pelo que eu sei, é um... Para agilizar o processo dos alunos, porque se fosse para enviar, cada aluno enviar o seu relatório dos cursos básicos, esse pagamento não saía antes de 2022. Então, para agilizar, é um relatório simplificado de atividade. O outro relatório que você faz, é o relatório do seu pagamento, em relação a isso. E as outras atividades, são atividades que são realizadas de preenchimentos, que são atividades pedagógicas. E você sabe muito bem disso, que você é pedagogo. Então, desculpa aí ter tomado um pouquinho da fora, mas eu queria só ressaltar isso. E dizer para todos os professores, como eu já disse para você, o Robson, e para todos os professores que me ligaram, que falaram comigo, ou por e-mail, que eu digo, nós somos solidários, mas não só solidários de boca. A gente vai aguerrido na luta. O que a gente quer é que esse sistema mude. Eu já passei no Centro Cultural Contemporário seis meses sem receber. Eu sei disso, o que é você trabalhar pagando. E toda a equipe da formação também. Então, a gente vive isso também não tão distante. E a gente precisa ter respostas, a gente precisa agilizar os processos, precisa-se ter uma posição. E isso que se cobrou, precisamos de datas, quando a gente escuta cobrança de precisamos de datas, eu fico enlouquecido. E quem me conhece sabe que eu enlouqueço mesmo. E para mim, seja quem for do Papa ao Bispo, não vai ter papas na minha língua para eu dizer para defender a comunidade do Rio Grande do Bom Jardim. Disso ninguém me tira. Pode me tirar até a vida. Mas disso ninguém me tira da luta que eu tenho e da minha equipe e da equipe de civilização pela comunidade do Bom Jardim. Então, só queria deixar claro isso em relação a pedir desculpas se eu ultrapassei demais o meu tempo tomando a fala coletiva de todos. A próxima inscrita... Só um momento... É a Etma. Etma? Oi. Eu só quero agradecer as meninas já entraram aqui em contato comigo no meu PV e esclareceram que a questão de ser bolsista é só para quem é do Ceará. Então, é gratidão pela sua resposta, né? Esclarecimento. Obrigada. Mais alguém inscrito? Tem Cristina. Eu estou... Cristina, né? Cristina. Pronto, Cristina. Pronto, boa noite. Sou Cristina Nascimento do Grupo Produtivo Criarte. Estou como professora e também estou como iniciativa comunitária, né? A relação também do pagamento. Até então, né? Não chegou a demanda de todas as pessoas aqui. No caso do professor, eu estou sendo representada pela artelaria. E aí, foi encaminhada a questão... Eu queria perguntar logo para o IDM, né? Essa questão que foi encaminhada a questão da nota fiscal. Só que ele... Estava soltando uma nota, só que ou fosse a CBJ ou foi o Dragão do Mar, que não aceitou, mandou voltar. E aí, eu estou no aguardo dessa liberação, dessa nota, para ele emitir minha nota de pagamento, né? O nosso curso iniciou em outubro. E aí, também, a questão dos alunos, que há essa cobrança, né? Que aí, a gente tem que... Vialmente, a gente diz uma demanda, né? Não dá datas de quando vai receber, mas aí fica aquela expectativa, né? No meu curso, a maioria são mulheres, né? Também tem a demanda da questão da depressão. A pessoa fica ansiosa, né? Assim, eu não estava preparada... Estava preparada para dar o curso, né? Mas vê essa demanda... E aí, eu acho muito angustiante, né? A gente está nesse momento. E aí, como é que vai motivar a outra pessoa? Se você, né? Não está motivada, né? Aí, eu queria ver alguma resposta do IDM. Obrigada. Obrigada pela contribuição, Cristina. Cleo? Oi, eu queria falar para a Cristina. Cristina, hoje, nesse momento, eu não consigo dizer para você a data que você vai receber, certo? Mas, até amanhã, eu consigo localizar seu processo e saber exatamente onde é que ele está e o tempo que vai decorrer, a partir de amanhã, até uma previsão aproximada da data que você vai receber, tá certo? Tá ok. Eu vou... Eu entro em contato. Tá bom. Obrigada. Por nada. Pronto, temos mais uma escrita. Adriana Araújo. Adriana? Oi, boa noite. Eu sou o Everson de Araújo. Estou no celular da minha mãe. Ah, ok. Eu queria saber quando o Cis dava a saber aí o meu nome. Everson de Araújo de Alistrano. Eu faço fãzinho e agradeço. Se tem uma previsão, se é esse mês. Porque a maioria da minha turma já recebeu. Só eu e alguns que não recebeu. Tem como dar uma resposta? Por favor. É a Adriana? Adriana? É a versão de Araújo de Alistrano. E a Adriana também está. Minha mãe. A gente faz esse curso. A gente ainda não recebeu. Tá, porque você está falando aqui pelo nome. Eu vou... Amanhã, eu estou anotando aqui seu nome. Amanhã eu consigo lhe dizer, tá certo? Porque, assim... Porque, assim, se tiver... Eu não tenho essa memória aqui agora, certo? Mas se tiver havido alguma divergência no contrário, ou com relação a dados bancários, aí essa é uma das razões de alguns... Alguns alunos... Os alunos não receberem a turma completa naquele mesmo dia. Mas fique tranquilo que você vai receber, tá certo? Por mais que esse processo tenha ficado um pouquinho para trás, mas ponte com esse pagamento, tá bom? Esse mês ainda, né? Sim, esse mês. E todos os processos que estão já em fluxo, já em andamento, os custos que já começaram, ele já... Uma grande maioria já recebeu as primeiras e alguns... Outra parte já receberam primeira e segunda e alguns ainda estão nessa tramitação da primeira parcela. Mas você vai receber esse mês, pode contar com isso. Quem não recebeu a primeira a gente vai receber as duas esse mês ainda, é? Vai as duas, certo? Quem começou em setembro, se por acaso foi... É uma situação dessa que começou em setembro e não recebeu nenhuma, esse mês recebe as duas, tá certo? Tá certo. Obrigado. Temos mais uma pessoa inscrita, o Lucas Leão. Boa noite, pessoal. Eu queria só um auxílio parecido com esse, né? Que é a Cléo. Na verdade, eu já falei com a Cléo. A gente já conversou um pouco e ela pediu para eu conversar com ela, chamar a atenção dela em um dia específico, foi segunda-feira. Só que, não sei, talvez ela estivesse com vários processos e ela não me respondeu de novo. Mas eu já até falei contigo, Cléo. Aí você disse, olha, eu vou ver o seu processo, me chama segunda. Aí eu chamei, aí meio que não pôde me atender, não conseguiu me atender. Certo. Lucas, eu te retorno amanhã, certo? Eu tenho o seu registro aqui, do seu contato, eu lhe retornar amanhã, tá bom? Tá bom. Qualquer coisa, eu falo contigo também, de uma mensagem. Fale, pode falar. Fica à vontade, tá bom? Obrigado, boa noite. Mais uma pessoa inscrita. João Coelho. Oi, boa noite. Eu sou o João. Eu estou fazendo parte do curso de roteiro, certo? E aí, a minha dúvida é basicamente a mesma, porque, sim, tem várias pessoas na turma que já receberam e eu ainda não recebi. Também tem uma outra pessoa que é o Lucas Vasconcelos, que também não... está na mesma situação. Aí eu queria saber se tem alguma forma da gente se informar se houve algum problema, se teve alguma coisa e o porquê desse atraso. Cléo, você vai responder ou o João? Deixa eu só fazer uma intervençãozinha aqui, rápida. Trícia. Trícia falando. Estou com a câmera fechada porque a internet está muito instável aqui. As pessoas que querem informações que estão aqui podem colocar seus nomes e telefones aqui no chat e aí a Cléo amanhã dá o retorno. Pode ser assim, Cléo? Que é Lucas Leão, né? João... Então a gente coloca aqui no chat o nome. Pode ser? Para facilitar? O que vocês acham? Sim, pode sim. Pode sim. Para otimizar também a reunião, né? Pode tocar. Isso. Isso. Fica mais tranquilo. Ok. Certo. E aí a gente compartilhou a listagem de hoje, o relatório, né? De pagamentos refetuados com o núcleo de gestão ampliado e aí vocês vão estar recebendo as notícias, né? O Robson, no caso, recebeu já aqui porque chegou agora bem quentinho o relatório no final de tarde, Robson. Com o teu pagamento. Tem outros professores envolvidos e bolsistas de diversas naturezas, né? Desde os básicos, técnicos, etc. E aí a Cleo pode estar amanhã. Os que não estão nessa lista de hoje podem estar na lista de amanhã ou depois de amanhã, enfim. E aí a Cleo vai dando esses feedbacks. Vocês anotem aí, botem o nome de vocês. Tá certo? Ou só o nome completo que a gente tem o contato de vocês também, né? Qual é o curso. E aí ela faz esse contato. Tá certo? Gente, eu me escrevo rápido. Eu não estou conseguindo digitar que eu estou só com a mão aqui no ferro do ônibus. Eu pediria só uma questão de ordem. Eu ia passar a fala exatamente agora para o Romário. Pronto. A atriz até já meio que adiantou isso. É porque eu acho que em relação a esse problema, acho que já se escutou muito as demandas, né? De quem está diretamente implicado. Aí eu queria ver como que a gente vê algum encaminhamento. Por exemplo, a gente já disse quem está na reunião envia o nome, né? Mas quem não está na reunião, o que vai ser feito? Existe aqui alguma possibilidade de acelerar o fluxo ou então colocar o fluxo na normalidade ou correr contra o tempo? Em termos de encaminhamento, né? E aí a médio prazo, acho que também a gente não pode perder de vista essa história dos contratos. Se é para discutir com o FEDU, com o Secult, com o IDM, não sei. Agora eu acho que a gente tem que pensar em propor, como a atriz até já começou, propor encaminhamentos para essas pautas. É. Inclusive o Roberto vai entrar já já. Estava só finalizando esse momento para poder o Roberto entrar nessa pauta mais a respeito de contratos e esses fluxos aí. Certo? Não sei se o Roberto pode entrar agora ou vocês... Pronto, acho que nós podemos encerrar a fala como o Robinson já se inscreveu. Gente, eu me inscrevo rapidinho, tá? Porque eu não estou conseguindo digitar. Pronto. Então a gente pode encerrar a fala, as inscrições do Rob. Tá certo? Tá certo? Sim. Eu não consegui ouvir se eu posso continuar, se vocês encerraram ou não. Eu cortei um pouquinho para mim, gente. Pode, pode, pode falar. Vai, Rob. Pronto. Veja só. Eu acho que eu estou sendo uma das pessoas que está saindo dessa reunião contente, porque como a Cléo falou aí, realmente o valor entrou. Mas até hoje, meio-dia, não estava ainda. Então eu não fiquei toda hora olhando. Ah, entrou? Não entrou? Entrou? Não entrou? Entrou? Não entrou? Então pronto. Não vou ficar me desgastando nesse sentido. Mas entrou, que bom, graças a Deus. Mas a minha fala, e talvez até a minha fala um pouco colérica nesse sentido, não é só a minha fala enquanto o Robinson, professor. A minha fala também é como aluno, porque eu sou aluno da professora Carol, do audiovisual, no curso de imagens rápidas, através do celular, que eu já me inscrevi nesse curso especificamente para eu ter mais expertise, porque eu não sabia como era ensinar via remota. Então, para eu trocar um pouco de figurinha, e a professora Carol é maravilhosa nesse sentido, para eu tentar aprender a usar a ferramenta do Google Meet que eu nunca tinha utilizado, não sabia nem que existia. Mas a minha fala também vem junto com as mães de várias pessoas que eu acho que já desistiram do curso, porque eu não estou mais acompanhando, devido a estar em um grupo. Eu estava no grupo da música, mas as mães estavam direto, falando, cobrando, exigindo, e documentação que não estava direita, ou era por a imagem, ou era por questão da assinatura, ou era por questão do responsável. Eu conversando com um rapaz lá que era responsável, depois teve aquele incidente na família dele, que vocês bem sabem de quem eu vi o que eu estou falando. Aí tem também os meus alunos que estamos nesse processo do edital, e nesse processo do edital. É interessante, o Lucas e o João que estão falando aí também são meus alunos que eu convidei para participarem desse edital, não como proponentes, óbvio, porque eles já são alunos bolsistas, então eu não ia burlar jamais os trâmites legais do Centro Cultural. Mas a minha fala é juntamente com todo esse povo, e eu estou aqui, Joaquim, também ouvindo, ponderando, e sei de todo o seu percurso, todo o seu percalço, toda a sua luta e jornada, e estou aqui também para dar as mãos a vocês, porque eu sei o quanto o pessoal do Centro Cultural também já sofreram e já choraram. Eu digo algumas pessoas, porque a gente sabe que eu não sou obrigado a me relacionar e ter boas relações com todo mundo, a gente tem também o nosso direito de escolha a quem a gente quer dar maior carinho e maior atenção ou ter uma amizade mais próxima. Então, o Joaquim, para mim, é uma pessoa que eu super respeito. Trícia também, eu aprendi a respeitar no passar do tempo. Tem outras pessoas aí na equipe também que eu tenho maior consideração. Então, tem gente chorando, tem gente adoecendo, tem gente sofrendo e a gente vai ficar até quando ao julgo dessa OS? Nós somos obrigados, Centro Cultural Bom Jardim, o Grande Bom Jardim, o nosso bairro, a comunidade, é obrigada a ficar com o OS, com essa OS, com esse sistema de pagamento, com essa forma de tramitação que eles mesmos reconhecem que tem falha no Centro Cultural. Por que o Grande Bom Jardim não se junta? Nós temos um fórum de cultura porque nós mesmo não criamos a nossa OS, eu não tenho conhecimento legal algum, sou leigo, mas se for o caso, eu vou estudar advocacia e a advocacia é para terceiro setor porque eu não aguento mais o IDMC, a gestão principal do Centro Cultural. A gente vive numa cogestão que a Trícia é vítima e a Trícia leva porrada até de mim, às vezes, de muita gente do bairro, porque é uma OS engessada. Aí eu não entendo, eu não sei, aí a própria OS diz que é coisa do FECOP, a própria OS diz que é coisa do Estado, a própria OS de... Então, quem é a gente? Aqui a gente recorre somente a Deus? Obrigado. Encerramos as inscrições. Trícia, você gostaria de falar? Era mais na intenção do Roberto, o encerramento fica por mim, minha conta. Ok. Roberto? Tem algumas questões de contrato, questões de fluxo e da própria OS. O Roberto está na sala? Ele está. Está aqui dizendo que está. Roberto? Ele está na sala. Está na sala. Roberto? Roberto? Eu vou tentar adiantar algumas questões que talvez o Alberto fosse colocar aqui. Eu tenho ido duas a três vezes por semana no Instituto Dragão do Mapa fazer um processo de acompanhamento desses fluxos de processos. Eles estão todos etiquetados, os processos ficam etiquetados, demarcados, como o Roberto mesmo colocou. A gente já etiquetava antes, né, Cléo? Colocava já uma faixinha, turma do extensivo disso, turma disso aqui, já os processos todos juntos. E agora, de duas semanas para cá, eles ganharam prioridade, até porque o grande volume de processos no IDM hoje, eu acho que sempre quando o FECOP entra, é do CCBJ, né? É do CCBJ. Então, essa questão da priorização, que eu acho que eu não lembro quem foi que colocou aqui, não sei se foi Lucas Leão, se foi João Coelho, alguém, ele já tem, já vem sendo dada, né? Aí eu posso colocar, apestando enquanto gestora, que também é meu papel fazer esse tipo de acompanhamento e de diálogo. Inclusive, acho que foi Ciro que colocou os pareceristas, hoje foi pedido prioridade também para os pareceristas, né? Esse pagamento, o Cléo pode até confirmar isso aqui, que eu acho que Leão, não sei se o Cléo leu aqui o que a Cida colocou a respeito dos pareceristas, né? Mas, enfim, e uma coisa que a gente tem colocado, né? Para Roberto, né? E o núcleo gestor tem conhecimento disso, é a compreensão de como é que está funcionando esse fluxo. Por exemplo, temos turmas que metade dos alunos receberam, metade não receberam. Temos grupos, né? Que são auxiliados, aí estão auxiliados, não interessando as atividades, na qual são três componentes, um recebeu ou dois, e o terceiro não, e grupos que não receberam nenhum dos pagamentos. Várias questões estão aí postas que a gente está tentando fazer, fechar, na verdade, esse diagnóstico, né? Se é questão de entrega de termo de forma atrasada, por mais que comecem todos juntos, acontece de termos chegarem em tempos diferentes, documentos serem requeridos novamente, ou estarem um pouco apagados ou um pouco ilegíveis, enfim, são vários motivos, assim como também o funcionário que está lá no sistema de rodízio, está lá, ele vai, ele finaliza aquele dia, lança na contabilidade, que vai para a tesouraria, a metade da turma, a outra metade vai ficar para um outro dia, né? Também levando em consideração os pagamentos das outras dez casas que o Instituto Tragando Má faz a gestão, né? Apesar de nós termos um maior volume e termos, estarmos sendo priorizados nesses fluxos, né? Existe também CFO, que está com um volume bem alto de processos, também que estão pagando bolsas, né? Não sei se vocês estão acompanhando isso, que é o Centro de Formação Olímpica, e a Escola e Gastronomia são os que têm gerado mais processos, e a Porto Iracema, né? Mas nós temos sido os campeões, né? São mais de mil processos por mês, Então, óbvio que, tendo uma pessoa, inclusive, não coloquei para vocês aqui ainda, mas, salvo engano, há duas semanas, tem uma pessoa lá, um prestador de serviço que foi contratado exclusivamente para poder, nessas lacunas de rodízio, de pessoal, ele entrar para fazer o cadastramento do sistema dos novos processos e acompanhamento desses processos, né? Saber onde é que está e passar isso para o administrativo, e ele também tem feito lançamento na contabilidade, a pessoa, o Rafael, o conheci, tenho conversado com ele para sentir como é que estão as coisas lá, inclusive, conversei com ele hoje, todos os dias que eu vou lá, eu sento um pouco com ele para poder acompanhar o trabalho dele também, que está exclusivo no IDM para o CCBJ, porque quem fazia isso antes era a própria gestora, né? Fazia tudo, e não fazia a gestão do administrativo, né? É operacional, recarregava a caixa como processos, e fazia esse levantamento de status, aonde status, foi pago, se não foi, enfim, era menos difícil fazer isso antes, devido ao volume ser bem menor, agora está mais difícil fazer, mas nós temos uma pessoa lá, e eu estou aqui divulgando para vocês que o IDM colaborou nessa perspectiva de fortalecimento dessa priorização, demonstrando aí que está dando essa priorização, tanto que acelerou um pouquinho as liberações de pagamentos, se vocês observarem, nas turmas de voto, colocaram, metade da turma receberam, uns deram receberam, os outros não receberam, ou seja, o fluxo de pagamento ele está acontecendo, ele não está mais parado, chegou um momento que ele colapsou, né, no jurídico, enfim, estava tudo sendo analisado ao mesmo tempo, né, e as coisas não estavam saindo porque estavam tramitando, agora não, as coisas já estão no fluxo mesmo do financeiro está sendo executado, né, junto à tesouraria. Eu não sei se o Roberto está me ouvindo e está retornando aqui, está sendo colocado como prioridade, gente, sempre, as bolsas, né, pareceristas também, tem artistas com cachês também atrás, né, professores, PRTs e técnicos, enfim, e os meninos do auxílio, porque, salvo engano, seis grupos ou cinco grupos não receberam, nenhum dos três proponentes receberam, eu estou acompanhando muito de perto esses status, né, enfim, Roberto, você está aí? Porque tem questões sobre contratos e eu não tenho realmente a ingerência sobre isso, e aí o Sam, salvo engano, aqui colocou a respeito da gente chamar, cadê, se tem a possibilidade da gestão chamar a a Secult, né, Sam, deixa eu ver aqui, vou procurar a mensagem, se a gestão pode convidar o secretário da cultura para poder saber o porquê não a modernização dos processos do ADM financeiro, é aquela questão que o Roberto estava colocando, eu vou até entrar nessa situação que não é minha, não é muito do meu escopo aí, tá, mas o recurso é um recurso para sustentar a estrutura que existe, né, sem uma perspectiva de ampliação, é isso que tem acontecido, né, há anos, isso é muito claro, o próprio Paulo Linhares que é o presidente do Estudo Dragão do Mar coloca essa situação para o governo que tem delimitado mais casas a serem administradas para o Estudo Dragão do Mar e a estrutura do Estudo Dragão do Mar, além de não estar tendo condições de se modernizar, porque tem que manter a mesma estrutura de pessoas, inclusive com cortes que foram feitos no ano passado, não tem ampliação de orçamento, né, então, ela é um OS, né, ela é sem uma entidade privada, sem fins lucrativos, e aí não tem como, não tem uma taxa administrativa, não tem, e como é que você consegue fazer os processos tanto de ampliação de recursos humanos, né, para atender melhor, como também de modernização da estrutura, né, informatizando os processos, enfim, criando sistemas, enfim, então, eu acredito que ele iria responder nesse sentido, com mais propriedade, falar um pouco mais a esse respeito. Quanto aos contratos, né, Roberto, você me escuta, você está aí, meu filho, porque essa dos contratos aqui, realmente é uma, uma demanda muito delicada, e como ele colocou no início, e seria interessante, de repente, formar uma comissão, não sei se no caso de contratos, né, professores, eu acho que fechadores de serviços, não sei, para poder dialogar mais diretamente com a diretoria e assessoria jurídica a respeito. porque existe uma delimitação aí, existe um conselho gestor, um conselho administrativo, existe toda uma, uma, uma estrutura maior que rege essas relações, né, que rege esses instrumentos, né, por assim dizer. Eu não tenho a propriedade para tratar disso aqui, enquanto gestora executiva do Centro Cultural Bom Jardim, mas eu estou me colocando à disposição, me solidarizando, e me colocando indo no Dragão do Mar sempre, né, duas, três semanas como eu coloquei para vocês para acompanhar isso aí e ver o que está sendo devidamente priorizado, né, e o fluxo está acontecendo, é, menos mal, está sendo mais acelerado, ainda bem, é, e é nesse sentido, assim, eu queria só fazer mais uma, uma, é, Carol, é, é, é bem delicado, mas eu acho que foi uma pauta importante levantada e não sei se isso é uma cláusula pétria, né, precisa saber se isso é algo que é imutável ou se isso tem alguma flexibilização ou se tem aonde recorrer para conseguir essa, 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 esse documento mais humano, mais humanizado, não sei, enfim, mais equitativo, essa ideia, mas ter trazido essa questão é muito, muito interessante a pautar isso no conselho, muito interessante, muito interessante, é, o conselho é orientador desse tipo também, né, de, de, de pauta, né, é política pública, você, para executar uma política pública, você necessita fazer contratações, né, se você está fragilizando esse ponto que é, as pessoas que vão fazer a execução da atividade fim, né, eu acho que isso é pauta legítima para também ser discutida no conselho, sabe, mas se pudesse ser discutida e de alguma forma já mexida, já, já flexibilizada, na estrutura mesmo do instituto, sem necessitar ir para o conselho, melhor ainda, né, melhor ainda, então acho que o Roberto é muito aberto a isso, a esse diálogo, muito tranquilo, nesse aspecto, não sei se ele já voltou aqui, se ele está me escutando, na hora que ele entrar aqui e falar, fica à vontade, Roberto, se você estiver me escutando, ele estava dirigindo, né, estou te escutando, exatamente, eu estou chegando, pronto Roberto, está me ouvindo? Fique à vontade, fique à vontade, viu? Deixa eu te falar, eu estou, como eu vou estacionar, já estou chegando em casa, então, o que eu queria dizer, pode fazer as suas considerações, em 15 minutos eu faço as recolocações que dá para responder, muita coisa não dá, porque tem realidade entrevistada aí, mas em 15 minutos eu entro para a gente fazer isso aí, tá bom? esse balanço e me colocar à disposição para a resposta tete-a-tete, tá bom? Mas tu volta logo, porque eu já estou falando bastante aqui, que é coisa que eu não realmente não consigo responder. É só para estacionar, um minuto só. Pelas minhas próprias limitações, né, enfim, em termos de gestão executiva, né? Mas enfim, uma outra questão que foi colocada aqui, aí eu preciso trazer para cá, a tona, como o próprio Joaquim também trouxe, a questão da, de perseguição, de punição, e etc, Existe minimamente em toda a estrutura institucional, né, existe uma, bom senso, existe o que a gente espera, o comportamento ético, profissional, daqueles que estão contratados, sejam eles para a execução de atividades mesas, atividades finas, né, existe isso, isso é um fato. Existem gestores de setores que são os nossos, né, grandes colaboradores, nessa perspectiva de ter, de ser o termômetro da execução da política, execução das atividades finas, né, ninguém chega e está infiltrado em setor e vai ali, olha para a pessoa e não fica a sua cara e vou lhe, vou lhe tirar, ou então vou lhe, vou lhe atrasar o seu, o seu valor, sua parcela, porque eu não, não fico a sua cara. Só para ficar tranquilo nesse aspecto, assim, né, quem conhece a trajetória dos gestores que estão no CCBJ, nós somos o núcleo gestor, eu sempre gosto de trazer isso para cá, né, e falando um pouco também da minha, de mim como gestora executiva, né, talvez agora não seja reconhecido, mas em algum momento isso vai ser, vai ficar muito claro, né, que a gente procura, né, errar menos, né, nunca decidir sozinho, eu nunca decido nada sozinho, deixar isso bem claro, eu tenho os meus gestores, tenho a equipe que compõe os meus gestores, inclusive, que faz processos avaliativos junto com os gestores e que me passam os processos avaliativos, então, assim, nada funciona de forma aleatória ou porque desagradou de alguma forma e por um critério pessoal. Eu tenho que ter muito cuidado com esse tipo de reflexão, né, de colocação, porque o agir profissional, né, o agir ético é um compromisso de quem está principalmente no serviço público, né, que está lidando com a coisa pública, está ligando com recursos públicos e aí, assim, quer, quer acreditem, quer não, eu já passei da fase de quem quiser que acredite ou não, a gente procura, né, a gente age dessa forma, né, procurando, e se as pessoas não se reconhecem nesses processos, né, não, 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 não fazem processos também autoavaliativos, autoperceptivos, né, autoanalíticos, autocríticos, aí é uma questão que não me cabe, mas que fique muito tranquilo aqui entre nós é que a gente respeita muito os processos críticos que existem em cada equipe, né, os gestores estão aqui para, até se quiserem se colocar, né, a gente muda, muda métodos, a gente muda percursos de gestão, a gente muda baseado na rotina de cada setor, respeitando a especificidade de execução de cada setor, né, e muitas vezes existe, existe alguma peça que não está, alguém que não está se encaixando dentro do perfil do programa que está sendo desenhado ali junto com a comunidade, junto com o Foro de Cultura, então, muitas vezes é difícil reconhecer, se reconhecer nesse lugar, né, e aí muitas vezes as pessoas se colocam nesse lugar de ser perseguido, de estar sendo punido, de estar sendo, sem fazer uma prévia avaliação crítica, então, eu queria colocar isso, que é algo que já vem sendo colocado há algum tempo, mas as consciências, pelo menos as minhas, meus gestores, com certeza, são consciências tranquilas, né, porque a gente pesa muito, toda e qualquer decisão, não é tomada de cima para baixo, é tomada de forma transversal, sempre muito bem conversado, até porque a gente tem que avaliar todas as consequências de todas as decisões, as mais simples, as mais complexas, né, queria colocar isso, tá certo, mas, é, é, eu estou esperando o Roberto aparecer, eu já, ainda tem que aparecer, eu já quero, é, o primeiro, eu acho que é fundamental, de fato, se você pode abaixar um pouquinho, é, eu acho que é imprescindível essas reuniões, o ideal, na verdade, é que todo o equipamento, são 13, que o Instituto Dragão do Mar gerencia, fosse submetido a esse controle social, é importante mesmo, eu acho que tem umas coisas, três coisas aí, que procedem, em relação ao Instituto Dragão do Mar, é indiscutível, tem que se modernizar, mas é indiscutível também, é, que talvez tenha que existir outros estipos, assuntos, para também, é, talvez compartilhar os equipamentos que o dragão só se ingere, então assim, a gente não faz perda de vista, que são demandas que o Estado identifica, que reconhece em várias linguagens, em várias expressões culturais, e obviamente o dragão também fica subordinado, tem que aceitar, é unilateral isso, na forma de orçamento, e mesmo dentro dos limites institucionais, com o mesmo pessoal, então assim, notadamente as manifestações sensíveis da comunidade é irrepetível, é quem de fato sabe avaliar, reconhece, e precisa da política realizada na ponta, então não dá para, não dá para efetivamente responder a esse apelo e a essa sensibilidade, em relação aos processos, é claro que eles têm que ser mais célebres, mas eles só serão mais célebres se concretamente a gente modernizar o estudo, tá, já cheguei aqui, então já posso tirar aqui a modernizar o estudo, efetivamente a gente precisa, eu tenho o levantamento de tudo nesse aspecto da consultoria que foi realizada, tudo que é fundamental em termos de informatização para que o dragão fosse informatizado, também a questão do modelo de gestão virtual para facilitar a questão de desenvolvimento, tudo isso, como diretor de planejamento de gestão, eu levantei, mas isso efetivamente não depende de mim, isso depende notadamente da Secretaria de Cultura e da presidência do IDREN, não é, são eles que têm o poder, eu sou operacional, é como se dissesse assim, bom, você recebeu aqui 13 contratos de gestão, Bob, o pessoal me chama de Bob, não é, Roberto Freire, não é, você recebeu 13 contratos de gestão com o que você tiver, é Zé Cout, eu reconheço algumas oportunidades agora, também reconheço, de certo modo, o esforço, não só da instituição, mas o esforço da equipe de pessoal, como eu disse, de cada setor, normalmente são dois, três gestores, co-gestores de equipamento e essa equipe que eu tenho no planejamento de gestão, então, por exemplo, eu tenho dois tesoureiros, imagino, só para dar um, porque é a realidade, são dois tesouros, são duas pessoas, cada uma dessa pessoa faz pagamento individualizado de processos, eu tenho do Centro Cultural Bom Jardim mais de dois mil processos por mês, então, se eu imaginar os outros equipamentos, são 13, tem pelo menos mil processos, eu tenho da ordem de quase mil processos, 15 mil processos por mês, 15 mil divididos por 30 dias, veja que não são 30 dias de trabalho, são 20 em tese, mas se dividir 15 por 20, 15 mil processos por mês, dar em torno de 3.500, mais ou menos, 4.500 processos por semana, para duas pessoas individualmente pagar naquele sistema bancário, que a gente sabe, quem vai a um caixa automático, quem manuseia um internet banco, bem, pelo computador, sabe o protocolo que é. Então, assim, nós estamos falando também de um limite humano de forças, então, há um modelo arcaico de gestão, é um modelo arcaico de gestão. Era obrigação do IDM mudar, era obrigação do IDM mudar, mas não só do IDM mudar, era obrigação do IDM mudar, notadamente, cobrado pela Secretaria de Cultura. tudo isso que eu estou dizendo aqui, para não parecer que é demagogia, ou que é solidariedade a quem efetivamente precisa, não se trata disso, porque eu acho que, na verdade, política é um direito do cidadão e é um dever realmente do Estado, o Estado descentraliza. Quando o Estado já passa para o Instituto Dragão do Mar, é porque, de certo modo, já reconhece uma própria limitação de diretamente executar. Então, deixa eu ver aqui algumas coisas, eu posso responder algumas coisas, mas pode ser também pelo próprio microfone, porque às vezes não dá para falar e ler ao mesmo tempo. Eu posso ver aqui o que vocês estão falando, deixa eu ver, quem quiser falar pode me interromper aqui no texto, não, saiu uma mensagem aqui, deixa eu ver como é que eu volto para ela, mensagem, eu acho que foi de Carol, com todo respeito, pergunto uma dúvida que é de muitos, que tipo de atraso de repasso financeiro também se aplica? Sim, sim, Absolutamente. Durante muito tempo eu convivi, eu assumi em 2017, eu convivi, inclusive, por crítica do fórum, tinha um cara muito qualificado no fórum, acho que ele ainda está também, a gente tem muita divergência, mas eu tenho muito respeito que é Caio. Então, Caio sempre colocava essa questão da discriminação em relação a um centro cultural de periferia. Então, na verdade, hoje, se você for ver, se a gente pode mostrar o cronograma dos processos, os processos que são prioritários hoje, é, em primeiro lugar, FECOP, FECOP do Bom Jardim, FECOP da Escola de Artes e Oficial de Tomás Ponteiro. Em segundo lugar, contrato de gestão, contrato de gestão do Bom Jardim, depois do contrato de gestão da Escola de Artes e Oficial de Tomás Ponteiro. Então, inclusive, essa ideia da etiqueta vermelha de a gente botar para dar prioridade, tem a ver com isso. O que eu quero também dizer a vocês é que a gente se submeter, a gente estuda o dragão do mar, isso, a gente não tem poder de escolha. Se submeter a executar esses projetos de FECOP nas condições de tempo, de valor, da burocracia que é exigida, é claro que, do ponto de vista concreto, quem vai sofrer somos concretamente nós que temos que executar. Nós é a equipe do CCBJ, nós é a minha equipe de processamento dos processos e, notadamente, vocês. Entendeu? Então, eu não tenho como negar algumas colocações de vocês. Agora, cláusula de contrato, o rigor do contrato, autoridade, também não tenho, porque, na verdade, como se trata de recurso público, então não dá para transitar. E veja o seguinte, a gente fazendo tudo isso numa gestão documental de papel, já é uma fragilidade. Por isso que temos também uma auditoria. Então, eu não sei o que é que Cida quer dizer que duvida. Pode falar aí, aqui, os outros equipamentos que têm atraso? Eu posso mostrar depois, eu não tenho nenhuma dificuldade. Ela disse que tem, já me coloquei à disposição aí, quem quiser visitar a minha estrutura, está à disposição. Está completamente à disposição. Mas voltar, então, em relação à questão do contrato, de fato, o ideal é que o contrato fosse anterior. Mas, indiscutível isso. Isso não dá para refutar a Carol, não. Ela está correta. Agora, com o volume de contrato que se tem, imagine um tanto dentro do contrato e a urgência de iniciar a execução de um projeto que já está seis meses atrasado, então, contingencialmente ou eventualmente, vai ter ação que começa primeiro do que a própria burocracia. Entendeu? Que não é devido isso. O ideal é que a gente corrija isso, mas para corrigir isso, o ideal é que se corrija o tempo do contrato para corrigir o tempo dos processos. No que diz respeito ao rigor das cláusulas, de fato, não dá para discutir. O dragão é contratante, mas ele é obrigado a estabelecer normas previstas ou nas regras de direito público ou na própria regulamentação do FECOP, que é uma gestão diferenciada por conta de ser em fundo de combate à pobreza. Então, assim, por mais eu compreendo completamente, na verdade, eu somo algumas críticas feitas aí por vocês, queria, de fato, convidar para estar mais perto para conhecer a instituição com os seus limites para não achar que é indiferença, que é má-fé, que é descomprometimento, que é, enfim, que é preconceito ao ser um centro de periferia nesse sentido. Se eventualmente existiu ou por parte de alguém em especial que existe preconceito, com certeza não é por quem processa esses contratos, não é por quem processa esses pagamentos. Está certo? Eu saio de lá, vocês viram, praticamente, tem 20 minutos por sair de lá e minha equipe estava trabalhando contra praticamente a minha orientação, porque nos planos de gestão dos contratos não tem nem hora extra e nem a previsão de banco de horas. Então, ouvi uma fala muito emocionada, muito oportuna, o ideal é que, obviamente, o Estado ouvisse de uma moradora de 28 anos, Dragonomar, desculpe o nome, no início, mas é muito fundamental essas colocações, porque é a sociedade, é o povo, é quem, de fato, precisa da política. E o ideal que a Secretaria ouça, no que diz respeito à questão, me parece que uma das coisas que ela colocou diz respeito justamente à questão desses atrasos. Então, não dá para refutar isso, essas coisas existem, essas limitações existem, mas, de fato, não é fruto do preconceito, muito menos descaso, ou apatia de trabalho. É clipe do Bom Jardim. É uma gigante para trabalhar, uma gigante. Essa atrícia internalizou problemas, questões, tensões que, a rigor, não eram delas, é do Estado. Eu tenho mais tranquilidade para falar assim, porque eu sei quais são os limites das minhas atribuições. Embora o que aconteça de bom e ruim com trícia, eu sempre, inclusive, no banco dos réus, literalmente, não veja. E, como eu disse a vocês, eu quero convidar para vocês conhecerem e tal e somar as críticas que devem ser feitas para atitudes de mudança. Eu, a meu ver, a minha contribuição que eu dou, do ponto de vista concreto, são três, fora dar essa prioridade do volume de contratos e, tanto os contratos de prestação de serviço quanto de pagamento. São duas grandes contribuições. Eu acho que, de fato, tem que se pressionar para mudar a vigência do contrato. Ela é perversa, porque ela submete a gente ter que executar nessas condições, que eu estou falando, às vezes mais rápida do que a nossa capacidade de processar. Eu tenho certeza que o secretário Fabiano, que é extremamente sensível, que tem também as dificuldades dele, porque tem uma secretaria que é um peso para gerir. Só agora tem um concurso público, pela primeira vez, me parece, no Estado. Enfim, houve questionamento sobre o salário, mas tem toda uma luta em torno disso também para qualificar a própria secretaria. Então, secretário Fabiano, é sensível às questões, está aberto ao debate e, claro, também já disseram aí, há muito tempo que se discute isso. Tempo de contrato de gestão, em primeiro lugar, tanto do contrato de gestão normal quanto do contrato de gestão do PEPOP, sobretudo. a equalização desses contratos, o ideal que os dois saiam no mesmo período, isso dá uma previsão de planejamento muito maior, tá? E, por fim, nós lutarmos, sim, pela modernização do Instituto Dragão do Mar. Eu acho que isso tem que ser colocado, porque é fundamental e, como eu disse a vocês, me coloco à disposição, tanto para a reunião com o secretário quanto vocês, que visitaram o Dragão do Mar. Agradeço a todos aí, já vi que a turma está saindo aí, eu termino aqui justamente finalizando pela gratidão e, de certo modo, até pelo zelo com que me colocaram. Eu acho que a resposta sobre os encaminhamentos é essa questão da priorização que o Roberto respondeu aqui. E a gente continuar nessa apreensão enquanto gestão e Cleo respondendo as pessoas, a equipe de Cleo dando o retorno, o feedback, mais próximo, apesar da correria dos processos para dar fluxo, mas também está dando esses feedbacks dos que aqui colocarem e dos que estão faltando receber. Qual é a previsão disso? Em que tramitação está? E dar celeridade a isso. Acredito que isso ficou na fala de Roberto, assim eu visualizei o Roberto. Não sei se... A Dani está perguntando dos encaminhamentos aqui no chat. No chat. Eu acredito que a gente, o esforço que a gente tem conversado nos últimos dias, especialmente, é de colocar, de buscar colocar esses pagamentos das primeiras parcelas todas em dia, até essa semana que vem, até o final do mês. Então, essa acho que é a... Seria talvez o encaminhamento mais efetivo, mais palpável. Roberto, aí tu pode me ajudar nisso, porque a gente está junto nessa batalha aí. O que é que tu disse? E o Cleo também. E o Robson, Robson, acho que mais alguém perguntou. Eu estou ligado o microfone do Roberto. Desculpa, desculpa. Se voltando. Não, eu inclusive, veja, a gente já disponibilizou aí. Nós tivemos aquela reunião da equipe dia 26 de outubro, onde já se antecipou esses problemas, que alguns são crônicos, né? Resultado. Carol, se quiser fazer alguma pergunta ou alguma coisa que eu já possa também dar a título de encaminhamento aqui agora, ou me comprometeu? Tudo bem, eu vou só rapidamente. É porque é uma situação muito delicada. Está envolvendo outros profissionais aqui dessas duas turmas. Nós já comunicamos as nossas turmas sobre a questão que está nos atingindo. Não é só a questão do atraso, entendeu? A questão prioritária aqui que se coloca é esse contrato, o contrato que nos chegou com três dias depois. É muito... Enfim, já fez as minhas críticas. É uma questão aqui, há uma questão aqui que eu acho que não tem como a gente resolver agora nessa reunião. Acho que ela tem que se seguir no fluxo mais interno. E a insegurança jurídica que nos aponta, que você mesmo reforça em suas falas, Roberto, que não tem muito como fugir delas, me deixa extremamente desesperada, entendeu? Muito mesmo, muito desesperada, porque, sabe, não há aqui nenhuma dimensão do outro lado de um amparo legal sobre essa questão que eu estou colocando aqui. Então, acho que a gente precisa continuar esse fluxo aqui de resolver essa situação, porque hoje nós demos o comunicado à turma da Nátiva por Mulheres. Ontem foi o comunicado à outra turma de filmes... Enfim, até esqueci o nome da turma, mas, enfim, chegou no limite do adoecimento, entendeu? Não tem a menor condição da gente continuar nesse fluxo da instabilidade. Então, precisamos conversar e dar continuidade a isso de maneira mais privada, sei lá, porque agora acho que chegou à instância jurídica mesmo e vamos seguir. Espero que... Bom, de qualquer coisa, até Leandro está se respondendo a você, você pode até continuar na fala, me permita. Não, eu queria, assim, que de algum modo se desse para organizar por bloco ou bloco de grupos ou de coordenações que sistematizem os problemas que vejam no âmbito da gestão, eu possa contribuir, tá certo? Porque muitas críticas que vocês fizeram, muitas críticas negativas, mas positivas no sentido de construir, elas procedem. Então, tem coisas que realmente eu não consigo resolver, mas eu estiver no âmbito da minha governança e quero me comprometer. Então, assim, se vocês quiserem dividir, de acordo com o Trícia, vocês sentarem, dividir coordenação para apresentar a sistemática de determinados problemas relativo a cada coordenação e quiser, inclusive, como eu disse a vocês, com o protocolo que é devido ir até a diretoria de plano de gestão, eu me coloco completamente à disposição, chamo o jurídico, a gente vê o que é que dá para flexibilizar, o que é que não dá, quais são os efeitos, o que acontece, chamo o controle interno, enfim, todas essas questões, entendeu? Quero deixar isso aqui registrado esse compromisso mesmo, tá? Tem como a gente pensar numa data na semana que vem ou até, enfim, hoje já é, ou até sexta, enfim. Rapaz, segunda-feira de manhã eu posso receber quem você quiser. Segunda? Pode ser, gente? É, Trícia, é, tu, tu, já indicou, acho que é bem bacana, acho que tu pensou, assim, uma representatividade de professor, de prestador de serviço, enfim, né, para pensar essas questões, estou pensando muito, diante dessa fala da Carol, de ver o contrato, que eu também acho que eu não sei essa parte do contrato, porque, enfim, o ciclo já passou, né, o novo ciclo, acredito que é com o contrato de gestão 2021, mas aí também não sei se tem disponibilidade para discutir isso agora, estou falando em termos de discussão de modelo de contrato, né, para pensar com mais calma, as pessoas implicadas, enfim. Eu só gostaria, só bem rapidinho, só para colaborar a esse entendimento, Trícia, Joaquim, todo mundo, eu não tenho forças de representatividade dos demais professores, realmente, eu estou no nível de desgaste muito profundo, eu não consigo acionar, mobilizar, nesse sentido, eu gostaria, quem me conhece há muito tempo, sabe que eu sou dessas, eu sou ativista cultural, cineclubista e de luta, mas eu não estou com forças, não estou com o menor, sabe, não tenho esse grau de disposição, atividade, não quero me colocar nesse lugar, o que eu quero é resolver essa questão que se relaciona a essas duas turmas, que é os filmes repentinos e o, das narrativas de cinema por mulheres, porque é o curso que eu estou implicada, que tem um amigo meu que está representado legalmente com o MEI, que eu acionei, que eu convidei, entendeu, e outra amiga que está compartilhando essas aulas comigo, que estão aqui envolvidas nesse tipo de marrevolto, entendeu, jurídico, absurdo, eu estou me sentindo como se tivesse colocado o pessoal numa grande cilada e a gente e a gente sequer está com proteção disso, sabe, então assim, está muito grave, desculpa, estou emocionada de novo, mas eu não estou com condições para estar, sabe, apresentando um corpo maior do que esse, entendeu, sendo muito sincera e honesta com todo mundo aqui, então eu só quero resolver isso da melhor forma possível, porque, enfim, é um efeito cascata, né, obrigada. A gente pode puxar, então, esse dia para a segunda pela manhã, fazendo as questões prioritárias que a Carol colocou, já tocando nessa questão também dos termos, né, contratuais, certo? A gente pode trazer Robson, pode convidar Carol. Não, por mim, ok, o ideal é que só venha com um tempo de antecedência a relação da demanda para o poder... Trícia, Trícia, eu, eu tenho trabalho secular, né, eu cumpro uma jornada de trabalho de oito horas em regime CLT numa empresa e aí não dá, é por esse motivo que eu não sou tão presente, junto ao fórum, entende? E os meninos sabem disso, tá? Mas assim, estou com vocês e estou junto com o Carol, se me acionarem via WhatsApp, eu tenho, eu funciono bem por lá, tá? Assim, não vou poder estar presencialmente e talvez, talvez a minha presença não seja tão legal, porque eu sou muito, eu, eu, tem hora que eu, acho que vocês perceberam aí, né? a gente pode fazer um processo aí, é melhor uma pessoa mais, é, a gente pode ver a questão dos professores que querem se disponibilizar, né? Tá, eu até, eu gostaria muito, é fazer uma comissão, de fato, né? Eu gostaria muito, mas eu tenho esse primeiro interpério que me impede de estar presente, que é o trabalho, né? Eu não posso, eu não posso deixar o meu emprego que agora é ele que está me mantendo de certa forma, né? E, enfim, mas acho que você entendeu, mas eu gostaria, a minha, a minha posição maior é essa, Trice, é ver, mas eu sei que eu não posso nem me direcionar a você dessa forma, porque você é, é, é uma trabalhadora, você é uma funcionária da instituição, você representa a instituição, eu tenho que falar como uma pessoa civil, como uma pessoa da comunidade, porque não é de hoje, o Roberto sabe disso, o quanto o IDM é rechaçado por conta de atrasos de pagamento, é cachê de atores de modo geral, é cachê dos próprios funcionários, quantas vezes o Bom Jardim não foi lá reclamar a mídia, enfim, eu acho o Roberto assim, um cara muito, não sei, eu sou artista, eu sou ator, me perdoe Roberto, mas você é massa, cara, você consegue segurar uma batata quente muito massa, porque eu acho que eu não conseguiria, sabendo de todo o histórico que eu tenho e ainda tentar defender uma instituição que para mim não tem condições, são 13 que vocês estão gerindo, meu povo, uma só, é toda essa burocracia que vocês sabem que tem, imagina 13, mas enfim, a minha fala é nesse sentido, entende Trícia, é se libertar sim do jugo do IDM que não é de hoje, se eu for para uma reunião dessa, eu vou cair na tapa, mulher, e aí eu já, só por eu usar essa fala, eu já me, ó, sai assim sem querer e as pessoas até interpretam como se eu estivesse ameaçando alguém, isso já aconteceu, entende Trícia, desculpa, deixa eu fechar, tchau, boa noite, acho que eu sou pior que a Carol, a Carol chora, eu fico nessa doideira. Meu Deus, sério, gente, pois pronto, então, coloquei aqui que a gente vai encaminhando, o Ícaro sugere algumas questões para serem, né, colocadas, e a gente também marcar um meet, né, na segunda-feira, no caso, tu acha que é melhor um meet? Porque acho que são questões bem diversas, né, tem a questão mais específica, que Carol traz, né, e tem outras questões mais diversas também, a respeito de, da OAS como um todo, né, enfim, quer que a gente, você acha mais interessante, Roberto, também um meet? Ícaro está colocando que a Clã poderia ser a intelectora mais letra. Ícaro, eu vou te dizer uma coisa, é porque eu estou com pena desta mulher, e aí eu tenho assumido algumas frentes junto com ela, viu? Desculpe, tem alguma configuração? Acho que foi o Robson que falou aí também, de forma contundente, né? Parece que foi, né? Sim, sim, foi o Robson. É, foi eu mesmo, foi eu mesmo que falei, porque eu já trabalho com você já tem um tempinho, já, com o IDM, de modo geral. eu entendo isso, eu perguntei exatamente para ele responder personalizadamente, no sentido que eu particularmente entendo. A preocupação só é o seguinte colocação, se a gente, por exemplo, libertar do julgo do IDM, porque se a gente for pensar também, entendo as críticas todas, mas se a gente for pensar também. Se você for colocar toda a minha fala dentro de uma interpretação de uma pessoa que está com todo esse contexto, vai ser muito legal. Não, eu estou, ao contrário, eu estou só tentando elucidar que o que a ideia, de fato, é, OS não é um problema, porque o histórico das OS e o panorama das OS no Brasil como um todo é assim, OS que são qualificadas e tem um efetivo processo. É sério que a gente vai ter uma aula sobre OS agora? No final de uma reunião eu estava dando encaminhamento? É verdade, eu só estou lhe mostrando o seguinte, porque você concluiu dizendo assim, você concluiu dizendo assim, nós precisamos nos libertar do julgo do IDM. Sim, e ir para a administração direta para viver a porcaria dos equipamentos abandonados pela administração direta? É isso que vocês... É por isso que eu digo que eu não tenho um conhecimento jurídico. Então, é um conhecimento jurídico. que é onde eu estou falando como uma pessoa que sofre diretamente, não juridicamente. É os meus processos, as formas como eu sou pago, é as maneiras como eu chego até o dragão. Nisso você está correto. Eu estou falando de uma pessoa que não tem espertice, mas que tem o sentir na pele. É um outro conhecimento, é um conhecimento empírico. Ótimo. É válido demais. E procede sua crítica. O que eu quis justamente só corrigir é para a gente ter cautela no encaminhamento da perspectiva de solução. Porque a solução não é a gente desfazer da OES. Era isso que eu queria me referir. Então, eu não estava me opondo às suas críticas. Ao contrário, eu acho que elas procedem. Eu só refutei a ideia do seguinte, se libertar do julgo de IDM e ir para a administração direta é, inclusive, correr o risco de fechar as portas. que a gente realmente dispute essa qualificação e melhora o IDM. Porque o IDM não pode ser personalizado por quem esteja na gestão hoje. Ele também é um patrimônio do Ceará. Então, vocês têm que... Roberto, Roberto, eu juro para você como eu gostaria nesse momento de dar as mãos a você nesse processo. Porque eu estou entendendo o que você está querendo dizer, que a OES é uma coisa boa para nós enquanto comunidade. Estou entendendo e quero dar as mãos para você. mas tudo o que eu senti e o que eu estou sentindo e o que eu passei e o motivo de você estar nessa reunião é onde eu estou agora no meu momento. Entenda. Eu quero dar as mãos sim para a OES. Por que a gente não pode ter uma outra OES? Só existe o IDM? Não, eu defendi isso. É isso. Eu defendi isso. Por que a gente enquanto comunidade, enquanto povo, enquanto gente aqui da população do Grande Bom Jardim não se junta, vai nesse poder público ver advogados que possam nos orientar nesse sentido da gente criar a nossa própria OES e nós chegamos no secretário da cultura e diz nós não queremos o IDM. Ponto. Perfeito. É perfeito isso. Agora, será que nós temos essa expertise toda que o IDM tem de longas datas, de 20 anos de experiência e de vivência? Será que nós vamos ter força suficiente para conseguir engrenhar toda uma história que vem de lá de cima? É poder federal, municipal, estadual, até chegar em nós. Entende? Aí é uma discussão que a gente vai levar para outros momentos e eu posso até ser preso porque eu vou ter que falar ignorantemente e vou estar ferindo toda a Constituição ou qualquer regimento ou qualquer lei ou qualquer coisa. Por isso que eu me calo em alguns momentos, mas a minha indignação é essa. Agora eu vou começar a chorar. Não, Carol, não choro, não chorarei. Robson, o Ícaro gostaria de falar um minutinho, só ressaltando que... Deixo, eu deixo. Ok. Ícaro? É rapidinho mesmo. Eu vi que a Carol consegue se reunir no Meet, nas 10 horas, e aí talvez seja mais prático, até por conta do... Algumas pessoas têm comorbidades e tudo para se deslocar, e aí nessa pauta que foi levantada sobre contrato e tudo, acho que dá para arrumar com vocês da gestão uma pauta para na segunda-feira ter com o Roberto e quem mais ele queira da equipe que participe. Era isso. Acho que... Porque para se deslocar, fazer aquela reunião, eu senti que teve... Assim, não pegou bem. Então, eu penso que talvez a gente conseguisse fazer um Meet para a segunda-feira, detalhando, recortando a pauta, mesmo que tenha várias, mas aí faz uma outra e tudo. Era só isso. Porque eu vi também que dá mais... Ícaro, eu quero dar uma consideração para vocês com medo de cair aqui. Eu estou com 1%, mas se vocês permanecerem aí, em 5 minutos eu estou de volta, tá bom? Se vocês quiserem... Tá bom. Mas era isso, eu ia só procurar, tá bom? Valeu. Trícia, então, como encaminhamento, fica a reunião para a segunda-feira às 10 horas, pelo Meet. Sim. Segunda-feira, às 10 horas. Roberto, abre o ok, a gente encaminha. Amanhã, a Alibê quer fazer mais específico com o Carol, né? Ok. Amanhã, que dia é quinta-feira, né? Isso. Quinta-feira, que dia? Deixa eu ver aqui, só minha agenda, se eu estou com alguma, peraí, só um minutinho, tá? Trícia, me desculpa, tá? Qualquer coisa. Trícia, o pessoal do Centro Cultural do Bom Jardim, de modo geral, vocês me conhecem, vocês sabem da minha história, e é nisso que eu me respaldo, sabe? Nas minhas ações e como eu tenho trabalhado com a comunidade, de modo geral. e eu acho que isso tem, né? Mas às vezes eu posso me perder pela minha língua, eu também reconheço isso. Trícia, só confirmando que a Lívia está aqui. Eu já coloquei aqui. Sim, fechou. Dez da manhã, dez. Eu não posso à tarde, tá? Porque da manhã está ok, viu? Eu estou dividindo o turno. Eu faço o turno no DM, eu estou... Tenho feito isso, gente. Para poder dividir um pouco aí com o Cleo, porque, né? Não é fácil. Esses fluxos aí, quando a coisa aperta, a gente vai junto. Para dar mais rapidez. Amanhã? Ai, é. Caramba. Ai, Joaquim, bem lembrado. Perdão, perdão, Lívia. Perdão. Eu e Joaquim temos que... A gente vai ter uma reunião amanhã no Dragão. Justamente nesse horário. Nove horas, né, Joaquim? Perdão, perdão. Lívia, eu vou te passar... Eu te passo, tá? No nosso zap aí, uma sugestão, tá certo? A gente fecha, tá certo? Ainda essa semana, viu? Trisa, eu também queria lhe propor que você e Cleo ou ficassem, se eu fosse para lá, para a gente tentar sistematizar também o debate tudo aqui, tá? Sim, tá programado, tá programado para amanhã à tarde lá, viu? Amanhã pela manhã com a reunião específica e aí continuar, viu? Eu tô programada para isso. Fechamos? Certo, Carol, antes da 16, pode deixar, viu? Fechamos. No caminho da reunião podia estar para a segunda-feira, 10 da manhã, amanhã com a gente ficou com o Carol e tem o Joaquim pela manhã no IDM, aí a gente continua, prossegue eu e Cleo, viu Cleo? No IDM, para poder tratar com o Roberto sobre as questões de olho aqui e ver essas priorizações pareceristas, auxílios aos grupos, as turmas aí de Carol e por aí vai, os que estão pendentes para dar maior celeridade. Fechamos? Boa noite, fechamos? Boa noite, obrigado a todos aí. Boa noite, gente, muito obrigada pela presença com o Roberto e de todos os demais que venham mais, tá? Não nesses momentos só de crise, mas que venham para... É muito bom ouvir vocês e a colaboração de vocês, tá certo? Nesse espaço aqui. E eu peço desculpas que na semana passada não foi possível fazer porque eu estive internada, né? Fiquei terça e quarta-feira fui para uma consulta, acabei ficando no hospital. Até quarta-feira à noite, tá? Então, não foi mal, foi fuga por conta dos processos, não foi, mas infelizmente não... E as pessoas fazem questão que eu esteja na reunião, né? Enquanto gestor executivo, do CCBJ, tá certo? E a gente trouxe para essa quarta-feira excepcionalmente. Uma boa noite para todo mundo, viu? Um abraço bem forte, se cuidem, a gente vai ter respostas boas em poucos dias ou poucas horas, tá certo? Esse é o compromisso. Forte abraço. Boa noite, gente. Boa noite. Você acabou de participar de mais uma reunião de gestão compartilhada. Agradecemos a participação de todas e todos e esperamos vocês na segunda quarta-feira de cada mês. Até lá, acompanhe a gravação desta reunião no YouTube CCBJ. e já tá no YouTube. Tchau, Tchau, Tchau,